Muito bem, vamos à ordem aqui do dia dos trabalhos, declaro aberta a presente audiência pública para discutir o tema, a fiscalização nas fronteiras brasileiras e a importância dos efetivos da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil nesta ação. Esclareço que a presente reunião da audiência pública tem amparo na aprovação do requerimento 142 de 2015 e 159 de 2015 de autoria do Sr. Deputado Volterim Pereira, devido ao número de convidados e a evidente falta de espaço aqui na mesa e também da praticidade do evento, nós vamos formar duas mesas em dois blocos. Quero aqui iniciar indagando se está presente o Sr. Carlos Sebastião Costa, Secretário de Controle Externo do Estado do Mato Grosso do Sul, representando o Ministro do Tribunal de Contas da União. Está presente? Por favor, toma assento aqui na mesa. O Sr. Comissão do Inspetor Ayrton, ele também representa o Ministério da Justiça. Acabou de ser um problema. Está bom. Sr. Carlos Sebastião Costa, presente? Por favor. Por favor. Convido o Inspetor Ayrton Motti Júnior, representando o Departamento de Polícia Rodoviária Federal e também o Ministério da Justiça. Está presente? Obrigado pela presença. Convido o Sr. José Carlos Araújo, Coordenador-Geral de Administração do Aneira, representando a Receita Federal do Brasil. Convido o Sr. Flávio Werneck Menegheli, representando a Federação Nacional dos Policiais Federais. FENAPEF, está presente? Está presente. Convido também a Sra. Regina Luna Santos de Souza, Diretor do Departamento de Modelos Organizacionais. Ah, desculpe, tem uma inversão aqui, tem uma falha técnica aqui da mesa. A Regina ficará para o outro bloco, que eu pulei aqui. Vou cuidar a Silvia, a Sra. Silvia Helena de Alencar Felizmino, presidente do CIN de Receita. Cadê? Aqui. Vem para cá. Tem que ter pelo menos uma mulher aqui. Nós não estamos cumprindo a cota dos 50%, pelo menos 10%. Eu sou a única mulher aqui. Está bom. Na próxima está garantida aqui mais uma presença feminina. Obrigado, Regina. Alguém se propõe a fazer o primeiro debate? Vamos usar até 10 minutos, pode ser, para a apresentação? Primeiro governo. Está bom. Tá, o TCU está se propondo já. Quem é que vai usar o PowerPoint? TCU. CIN de Receita. Aí. Tem uma matéria que o deputado Valterio me enviou, uma matéria do Jornal Nacional, que gostaria de passar, inicialmente, que nem se enviou, como disse que seja... Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu estou sendo informado que tem uma matéria televisiva do autor do requerimento, deputado Valterio Teixeira, que será apresentada agora. E, em seguida, a gente pode começar aqui com o Carlos Sebastião Costa, não é isso? Depois o inspetor Ayrton. Tá ok? Na sequência, vamos escalando aí os demais... ...para o tráfico de drogas. Em Mato Grosso, a apreensão de indivíduos dobrou em 2015. Os repórteres Alex Barbosa e Inácio Romã percorreram o estado para mostrar como anda a vigilância por lá. Estamos a poucos metros da fronteira com a Bolívia. Estamos numa estrada do típico que os traficantes custam. As fronteiras brasileiras ainda são uma porta para o tráfico de drogas. Em Mato Grosso, a apreensão de entorpecentes dobrou em 2015. Os repórteres Alex Barbosa e Inácio Romã percorreram o estado para mostrar como anda a vigilância por lá. Nós estamos a poucos metros da fronteira com a Bolívia. Estamos numa estrada do tipo que os traficantes costumam usar para entrar com drogas no Brasil. Nós estamos com esse carro completamente descaracterizado. E aqui atrás, no porta-malas, nós colocamos 240 quilos de uma substância que lembra cocaína. Mas, na verdade, é gesso que nós embalamos de forma bem parecida com a que os traficantes costumam embalar quando vão transportar a droga. O objetivo é justamente testar como anda a fiscalização nas estradas e na fronteira brasileira. Todo o gesso foi embalado pela nossa equipe num galpão da emissora. O recibo do produto foi preservado para confirmar a compra. Por precaução, o Ministério Público Federal também foi avisado sobre a reportagem. A equipe partiu de Cuiabá, já com o gesso embalado, e seguiu no sentido Cáceres, região de fronteira, para depois voltar com a droga falsa. Pelo caminho, encontramos três postos da Polícia Rodoviária Federal. O primeiro sem qualquer movimentação. No segundo deles, apenas um policial vistoriava um caminhão. O terceiro estava fechado para a reforma. Para testar a eficiência da fiscalização, passamos três vezes por cada um dos postos. Passamos também por um posto do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, onde havia uma viatura da polícia parada. Durante o trajeto, encontramos ainda policiais rodoviários por duas vezes com viaturas no caminho. E passamos tranquilamente. Foram mais de 600 quilômetros rodados pela BR-070. O carro com 240 quilos de gesso rodou ainda por várias estradas chamadas de cabriteiras, usadas pelos traficantes, segundo a polícia. E depois de 12 horas, já à noite, a última imagem registrada. Já de volta à rodovia, uma blitz do Gefron, grupo especial da fronteira da Polícia Militar. Fim da linha para a equipe. A reportagem terminou na sede da Polícia Federal de Cáceres, para onde o gesso apreendido foi levado para análise. O laudo, claro, mostrou que não era cocaína. O secretário de Segurança Pública elogiou o trabalho da PM, mas admitiu que é preciso mais investimento. Dizer para a sociedade que este é um quadro ideal para a nossa fronteira, isso de forma alguma. Nós temos que investir muito mais na fronteira, temos que capacitar o nosso pessoal, investir em meios e equipamentos. As fronteiras brasileiras estão vulneráveis a crimes como contrabando, tráfico de drogas e armas. Foi o que concluiu o último relatório sobre os investimentos na fronteira, feito pelo Tribunal de Contas da União. Em Mato Grosso, são mais de 800 quilômetros de fronteira com a Bolívia, uma área extensa e uma das portas de entrada de drogas no Brasil. No primeiro semestre deste ano, foram apreendidas cerca de 4 toneladas de entorpecentes que já haviam cruzado a fronteira e estavam em circulação no Estado. A maior parte, cocaína. Foi o dobro das apreensões do mesmo período do ano passado. O produtor da reportagem, o auxiliar técnico e os repórteres Alex Barbosa e Inácio Romã foram presos e liberados depois de 7 horas. A Polícia Federal informou que seguiu o procedimento padrão e que vai manter os dois veículos da equipe apreendidos até que saia um laudo completo sobre o gesso. Foi aberto um inquérito sobre o caso. O Ministério Público Federal informou que não tem atribuição de dar apoio em reportagens e que comunicou com antecedência a intenção dos jornalistas à Polícia Federal. Sobre a vulnerabilidade das fronteiras, a Polícia Rodoviária Federal disse que tem 34 policiais para patrulhar 400 quilômetros e afirmou que pretende melhorar a estrutura. Muito bem. Está presente o autor do requerimento, o deputado Volteni Pereira, o deputado do Lincoln Portela também aqui presente. Obrigado pela presença. A presença de todos aqui que assistem, que participam desta audiência. Bom, nós vamos agora ver a apresentação do Sr. Carlos Sebastião Costa, que é o secretário de Controle Externo do Estado do Mato Grosso Sul, também representando o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes. Até 10 minutos, mas desde que não prejudica também o conteúdo. Se precisar um pouco mais, a mesa aqui será generosa e com quem precisar de alguns minutos a mais. Bom dia a todos. Estou aqui designado pelo ministro Augusto Nardes, que é o relator do trabalho de fronteiras no TCU. Cumprimento inicialmente, em nome do deputado Vicente Cândido, presidente da comissão, os demais parlamentares presentes, ilustres, demais representantes dos órgãos e entidades aqui presentes, senhoras e senhoras. O TCU fez esse trabalho, que foi relatado agora em novembro e em setembro, pelo ministro Nardes. É um trabalho que vem se desenvolvendo há algum tempo, há mais de um ano, mas para ser mais preciso. E ele nasceu de um levantamento feito inicialmente, e nasceu de um levantamento que precedeu essa auditoria e onde se percebeu a fragmentação da utilização dos recursos, a pulverização da aplicação dos recursos e diferenças legais socioeconômicas entre o Brasil e os países vizinhos. Esses dados levaram a fazer a auditoria em si. Essa auditoria foi feita ao longo de 2014. Na verdade, ela está em desenvolvimento, são três etapas, ela foi dividida em três etapas, todos os dados foram coletados ao longo de 2014, de várias formas, entrevistas, questionários. A equipe do TCU é de 11 estados, de 11 secretarias regionais, coordenadas pela Secretaria de Mato Grosso do Sul. E o coordenador dessa equipe está aqui comigo representando também o TCU, é o Mário Bertol, que está na plateia. Por limitação da mesa, ele não pode ficar aqui, mas faço questão de registrar aqui a participação dele como coordenador desse trabalho que eu estou apresentando agora. Alguns dados são prementes, na verdade, são de conhecimento de todos os senhores aqui. São os dados frequentemente trazidos pela mídia. Questão 100 bilhões anuais de prejuízo com contrabando, a taxa de homicídios, o Brasil é um dos campeões, e o custo da violência. Só nesse quadrinho a gente pode ver o custo da violência, estimado em 49,3 bilhões. Esses dados estão a toda hora. Mas há alguns outros dados também que preocupam, que não podem ser mensurados, ou pelo menos não foi conseguido mensurar nesse presente trabalho. Por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura. O quanto que se perde por deixar de se investir nas fronteiras? O quanto que se perde no investido pela má gestão desses recursos? Esses números nós não temos. Talvez deva ir atrás desses números. Alguns dados mais preocupantes, e aí já é objeto dessa comissão, a dotação, nos últimos três anos, a dotação orçamentária na Lua foi uma, e a liquidada sempre abaixo. E chama a atenção, nesse gráfico, essa parte laranja, o decréscimo nos últimos três anos do montante aplicado na região de fronteiras. Em 2014, 1,09 bilhões. Destaques também, que para conseguir esses números, a equipe teve que fazer um verdadeiro apanhado dentro da Lua. Porque não há um programa, uma política específica para as fronteiras, então teve que ficar buscando. Ah, esse assunto aqui, relativa à fronteira. Por exemplo, política externa, política nacional de defesa, segurança pública ou cidadania, pegou vários programas e somou para chegar nesse número. Enfim, a fronteira é uma região que tem problemas, mas que tem seus potenciais. E o trabalho que o TCU fez é para chamar a atenção e tentar melhorar a administração pública para que esses problemas sejam transformados em soluções. Porque a fronteira é uma grande área do Brasil, são 17 mil quilômetros, redondando, 17 mil quilômetros, 7.500 em fronteira seca e 9.500 em rios e lagos e canais. É uma grande área que deve merecer atenção. e quando a gente fala em política nacional de fronteiras, a primeira constatação é que não existe uma política com esse nome, não existe do que a gente conhece no PPA, na LOA, um programa destinado a fronteiras. As políticas públicas de segurança pública, de defesa, a política externa, a política nacional de desenvolvimento regional, são aquelas que nesse trabalho foram utilizadas para dar o foco na fronteira. Então, é isso que está representado nessa figura. Aquele setor, o superior, a política nacional de desenvolvimento regional, externa, defesa e segurança pública. São essas políticas que foram abordadas nesse trabalho. Só voltando aqui. Se quiser ficar de pé ali, fique à vontade. Se está com o microfone no volante. chamarei a atenção aqui também, na nossa ótica, e é o que foi trazido para esse trabalho, toda vez que se fala em fronteiras, surge a palavra segurança. E é comum nós nos atermos apenas a esse foco. E esse trabalho, nós queremos mostrar também que é necessário que se fale em desenvolvimento e integração. desenvolvimento dessa região de fronteiriça e integração com os países fronteiriços nos seus vários aspectos. Então, eu chamaria a atenção. Não dá para falar em fronteiras falando em segurança. É necessário falar em segurança, mas também em desenvolvimento e integração. Para resolver o problema das fronteiras, seria necessário atacar essas três essas três formas. Essa auditoria, como eu disse anteriormente, foi feita, ela está em desenvolvimento, dividiu-se em três etapas até pelo porte dela. E foi utilizada a metodologia desenvolvida pelo próprio tribunal, uma metodologia para avaliar a governança das políticas públicas. Essa metodologia, ela prescreve que essa avaliação deve ser feita com oito focos. São esses que eu estou mostrando aqui. Esse trabalho, então, dividido em três etapas. A primeira etapa, trabalhou com a institucionalização de planos e objetivos. A segunda etapa, com participação, capacidade organizacional e recursos, coordenação e coerência. E está em andamento ainda a etapa de monitoramento e avaliação, gestão de riscos e controle interno dos órgãos relacionados à política de fronteiras. Essas duas primeiras etapas, acabaram sendo relatadas de uma forma única no Acordo, no número de 2.252 de 2015, no dia 9 de setembro, que é um documento público que os senhores podem acessar pela internet, que contém o relatório dessas duas primeiras etapas e as deliberações do TCU. Então, já falando dessas deliberações, mas não de todas elas, porque são várias, eu chamaria a atenção de algumas apenas, até em função do tempo e para propiciar o debate. A primeira, que deve ser falada, foi constatado que a institucionalização de uma política formal é necessária. O que nós temos na política de fronteiras, poderia citar aqui dois decretos, um que criou a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteiras, que tem o Ministério da Integração Regional como seu coordenador, e um decreto que criou o Plano Estratégico das fronteiras, cuja coordenação é do Ministério da Justiça, da Defesa e da Fazenda. Mas são decretos, são do Executivo. E o que está chamando a atenção é que essa política deveria ter nascido aqui nessa Casa. E não existe essa formalização dessa política e não passou pelo Congresso. Então, está se sugerindo e apontando essa necessidade de aprovação de uma política da Saúde das Fronteiras discutida no Congresso. Apesar de já ter tramita no Congresso esse projeto de lei 6460 que está na Câmara, que foi originado num projeto de lei do Senado que fala sobre a política nacional de defesa e desenvolvimento da Amazônia Legal. Pode ser um início para essa discussão. Eu não estou aqui para dizer que ela é suficiente. Ela pode ser um início. De qualquer forma, o que se chama a atenção é que tem que ter uma política desenvolvida dentro do Congresso. Enquanto não se faz isso, não se pode ficar sem fazer nada. A edição de normativos interinstitucionais com atribuições e responsabilidades dos agentes governamentais na fronteira pode mitigar o efeito sobrevivações e lacunas de atuação. A ausência de uma política traz esses problemas. E como que a gente começa a solucionar isso? Fazendo projeto. Essa política, se fosse desenvolvida formalmente, levaria à necessidade de fazer projeto. Esse projeto teria que estabelecer uma lógica de intervenção onde fosse falar dos recursos, as ações necessárias, os produtos esperados, os seus resultados e os seus impactos na vida da população. Constou na segunda etapa do trabalho há uma recomendação, uma análise e uma recomendação relativa aos papéis e responsabilidades. Como eu disse antes, a gente poderia destacar as quatro grandes figuras como coordenadoras desse tema da fronteira. Ministério da Integração, da Justiça, da Defesa e da Fazenda. A definição de papéis e responsabilidades possibilitaria o exercício da liderança como fator de integração entre as agências que atuam na região. Está relatado no trabalho, nesse documento que eu falei para vocês, uma preocupação com a atribuição da autonomia de cada órgão e que acaba atrapalhando a obtenção dos resultados. E é isso que a gente chama atenção nessa parte. Para que seja discutido acerca da estrutura de liderança no âmbito do plano estratégico de fronteiras com destaque para a definição de funções e responsabilidades dos coordenadores em conjunto com seus órgãos partícipes, assim como no Centro de Operações Conjuntas, que é das Forças Armadas, nos gabinetes de gestão integrada das fronteiras, que são órgãos estaduais que foram criados para tratar localmente os problemas de fronteira. E já entrando no que eu acredito que vai ser o tema da discussão de vocês hoje e eu queria chamar a atenção. O trabalho do TCU, como vocês podem perceber, foi bem amplo. Ele vai passar pelo que vocês vão discutir aqui hoje. Mas eu queria chamar a atenção que estou trazendo aqui algumas das recomendações e também segundo uma lógica de análise que foi feita. e dentro dessa lógica de análise e recomendações que foi feita, uma delas diz respeito à regulamentação da função de polícia de fronteira, que ela contribuiria para definições mais seguras de ordem quantitativa e qualitativa política pessoal de pessoal aplicada aos órgãos que atuam na região. Então, foi feita uma recomendação nesse acordo que eu citei para os senhores, o número 2252-2015, tanto ao Ministério da Defesa e aos outros Ministérios. Ao Ministério da Defesa, que no âmbito das Forças Armadas promoveu a discussão interna para a elaboração de proposta de normativa que regulamente a lei complementar aqui colocada, definindo-se o caráter temporal das intervenções, se é permanente ou se é periódico e os procedimentos a serem observados em ações individuais ou em conjunto com os demais órgãos envolvidos. E também no Ministério da Justiça, no âmbito dos departamentos de Polícia Federal, da Polícia ou da VEA Federal, promoveu também a discussão interna, essa mesma discussão, para a ervação de proposta de lei ou decreto para regulamentar o exercício da função de polícia de fronteira, estabelecendo-se competências e alcances dessas atividades, especificamente quanto à responsabilidade pelo patrulhamento restrição das fronteiras. No trabalho foi analisado o seguinte, a Constituição, como lhe cabe, para atribuir a competência à Polícia Federal para essa função. Mas não há um detalhamento até onde vai. É a atividade judiciária, é a atividade investigativa, o certo é que a Polícia Federal não faz o policiamento ostensivo. E aí, para suprir essa lacuna, vieram as Forças Armadas, as operações Ágata e estão realizando essas atividades. Que nasceram, inclusive, com outro objetivo. o fato é esse, que há uma ausência de um detalhamento maior de como deve ser a atuação tanto da Polícia quanto das Forças Armadas. E o Tribunal não está cobrando, o Tribunal está diagnosticando que existe essa necessidade dessa discussão. depois dela é que veria a possibilidade de dimensionar equipes e recursos materiais. Então, a lógica desse trabalho diz, primeiro, vamos definir o que é Polícia de Fronteiras, o alcance dessas funções e depois é definida a atribuição de cada um dos órgãos, ver os recursos materiais necessários para que cada um possa desempenhar as suas atribuições. E aí, também, depois de definidas essas atribuições, o estabelecimento de uma sequência lógica de etapas de trabalho nos conjuntos produziria maior eficiência e coerência das ações. Aqui eu estou falando já de um outro componente da avaliação, que é a coordenação e coerência. como eu disse antes, o exercício do papel de liderança, a questão da preservação da autonomia dos órgãos acaba gerando lacunas e sobreposições de atuação. E é isso que está chamando a atenção e é necessário botar no papel essa lógica de intervenção. Então, mais uma recomendação aos coordenadores do Plano Estratégico de Fronteiras promover discussões acerca da sua atuação, como exemplo as operações integradas. todos os órgãos aqui representados hoje têm as suas atuações. Operação Ágata, Operação Sentinela, Fronteira Blindada. O que está se chamando a atenção é que elas existem, mas que poderia ser estudada da forma integrada de atuação. É isso que o trabalho está dizendo, sem ir mais além. Também a adoção de medidas que incentivam a alocação de pessoal, como eu disse. Depois de resolvido o alcance da Polícia de Fronteira, discutir o dimensionamento pessoal. Mesmo assim, não se deixou de falar e também gerou uma recomendação em relação à questão do problema de pessoal nas fronteiras. E aqui está uma delas. Redução de medidas que incentivam a alocação de pessoal nas localidades fronteiristas, pelos órgãos carregados, e lá pela segurança, contribuir para o controle dos delitos. Então, está sendo colocado nesse acordo também uma recomendação que cada órgão com seus especialistas e baseado em estudos técnicos faça esse dimensionamento e os encaminha ao Ministério do Planejamento e Orçamento para que seja avaliada a implementação dessas medidas. Seja de adicional de fronteira, seja a realização de concursos públicos para a lotação. O que se verifica e está no trabalho também, por exemplo, a presença de servidores novos. A maioria dos servidores que estão lá, se são poucos, são os servidores mais novos. Isso tem diretamente relacionado com a taxa de permanência dessa região. Então, quando se fala em medidas que incentivam a permanência, está se falando disso. Carlos, mais quantos minutos? Está acabando. O adequado já falei? E aqui, eu não preciso nem... Esse gráfico, ele foi obtido pelas respostas que foram trazidas pelos integrantes dos órgãos entrevistados, Polícia Federal, Receita, seus representantes responderam questionários e aqui alguns dados foram extraídos dessas respostas. Por exemplo, se o efetivo é suficiente ou não. Desculpa. eu falei de pessoal, é necessário falar de recursos materiais também e dos projetos que são desenvolvidos. O tempo está acabando, mas eu vou citar só o SISFROM. O SISFROM está em desenvolvimento e qual vai ser a relação? Qual vai ser a utilização do SISFROM pelas outras, pelas outros órgãos que poderiam utilizar dados do SISFROM? serão compartilhados, se não serão? Como que é isso hoje? Existe confiança? Existe possibilidade de um órgão disponibilizar as suas informações a outros? Então, esse trabalho também toca nesse assunto que é fucral para resolver os problemas. Então, era isso. Agradeço. Agradeço. Essa apresentação, secretário, pode ficar à disposição da comissão? Já está à disposição da comissão. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo palestrante, que é o inspetor Ayrton Motti, o deputado Gonzaga Patriota, que está presente, ele queria fazer aqui uma intervenção. Presidente, seria brevíssimo, até eu peço desculpas por interromper que estou em outra comissão aqui, mas não apenas o Ayrton, a Silvia, que são da Polícia Federal também, da Rodoviária Federal, nosso representante do TCU, da Polícia Federal, da Receita. Eu tenho uma preocupação muito grande, Presidente Vicente Cândido, com a política feita dentro da Segurança Pública para a Polícia Rodoviária Federal. Eu costumo dizer por aí que na Assembleia Nacional Constituinte, tudo era mais difícil e a gente conseguiu aqui trazer do DNR, o guarda do DNR, para a Constituição Federal, se criou a Polícia Rodoviária Federal, ela participa próxima à Polícia Federal, mas não se olha, os governos não olham para a Polícia Rodoviária Federal como uma polícia que faz um trabalho tão interessante neste país. Uma polícia que é polícia rodoviária, que é polícia de salvar vidas, que é polícia de ir lá para os morros no Rio de Janeiro na hora necessária e de acompanhar, às vezes, grandes ídolos e lideranças que chegam aqui no Brasil, 70 mil quilômetros de rodovia com 10 mil policiais ou um quadro de 14 com 10 e vamos ficar com 8 para o ano. Até o concurso que fora feito em 2012, não sei, ainda tem um excedente aí de 900 e pouco que não existe mais esse número, hoje são um pouco mais de 600, 700, não chamam esses novos policiais. Já falei com a Maria Alice, já falei com o Ministro do Planejamento, falei com o Ministro da Justiça que quer de todo jeito, ontem falei com o Ministro Levi, disse que já está faltando dinheiro, hoje eu estou resolvendo se Deus quiser um problema de uma emenda da Polícia Rodoviária Federal, portanto, Presidente, eu queria fazer aqui um pedido que ficasse registrado, que o senhor mandasse para a nossa Diretora-Geral, para o nosso Ministro da Justiça e principalmente do Planejamento. Primeira coisa, que convoque esses 900 e poucos, não vamos encontrar mais, vamos encontrar aí uns 600 a 700 e que dê um jeitinho de abrir o concurso, mesmo com essa proibição que tem aí no pacote fiscal que não vamos votar, esse pacote fiscal tem que tirar alguma coisa, não pode mais fazer concurso, mas tem algum setor que tem que fazer o concurso e se Deus quiser, isso da Polícia Rodoviária Federal. Eu agradeço a Vossa Excelência e se for possível que a gente faça esse encaminhamento desse nosso pedido. Muito obrigado. Ok, agradeço ao deputado Gonzaga Patriota pela primeira apresentação a gente viu que o tema é relevante e tem consistência. Quero já também mais uma vez parabenizar o deputado Valtanio Pereira pelo requerimento, pela audiência, pela sensibilidade. Essa comissão tem que assumir esse tema como um tema permanente de debate até que a gente construa soluções aqui em conjunto a partir das competências do Poder Legislativo. e a gente percebe aqui já o interesse dos deputados presentes já querendo falar. O deputado Lico Portela também está pedindo a palavra. Eu creio que nós estamos aqui todos fazendo dez coisas ao mesmo tempo. Entra, sai, entra, sai e peço aqui a compreensão dos nossos palestrantes. Deputado Lico Portela. Obrigado, deputado Cândido. Eu estou ali na CCJ votando a DRU. Então, eu fico lá e cá. Já vencemos ali a primeira obstrução. Então, vamos prosseguindo e já estou logo, logo sendo chamado ali. Quero parabenizar ao primeiro palestrante e já adianto por antecedência sem poder ouvi-los. Uma pena, sinto muito, mas estou com material, mas eu vou e volto. Eu quero parabenizar primeiro o trabalho de todos vocês que lutam dando murros em pontas de faca, expondo a vida e, lamentavelmente, sem a sensibilidade devida dos governos, do nosso, que aqui está, e dos que já passaram. Quero parabenizar também Pedro Álvares Cabral, porque quando ele chegou ao Brasil, ele colocou fortes lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em Salvador, Santos, colocou em Pernambuco. Impressionante como ele teve a visão de fronteiras. 500 anos atrás, Pedro Álvares Cabral tinha a visão de fronteiras. E quantas lutas aconteceram ali e quantos canhões foram disparados defendendo território brasileiro. passaram-se 500 anos, eu estou nessa casa há 17 anos, lamentavelmente, dá vergonha estarmos aqui discutindo uma matéria que começou a ser efetivada em 1500, a partir de 1500, e prosseguimento não foi dado. Não é uma questão desse governo, tão somente? Estou vendo aí o nosso presidente Flávio, estou vendo o pessoal da FENAPEF aqui, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Silvio, que luta, votamos aqui nessa casa o adicional de fronteiras, foi aprovado no Senado Federal, foi sancionado pela presidente e um item ficou sem regulamentação. Ontem, na subcomissão de segurança pública, ou, perdão, na subcomissão de combate ao crime organizado, eu pedi para que levantássemos os projetos de segurança pública que estão sem regulamentação, projetos que têm a ver, porque a falta de regulamentação é um grande sofisma que os governos usam. É um grande, isso é um sofisma. E, lamentavelmente, segurança pública não é a política de governo. é preciso mudar, parabenizo a todos vocês, presidente Vicente Cândido, Valtenir, parabenizo a todos vocês que lutam nisso. Mas, fica aqui, o meu lamento, porque a colônia do Brasil ainda não entendeu que as vidas humanas são tremendamente preciosas. Então, queremos lutar e não desanimarmos e continuarmos prosseguindo. Parabéns a todos vocês, mas fica o meu lamento, o meu protesto e a minha total e completa indignação, parabenizando Pedro Álvares Cabral que teve essa visão. Obrigado, deputado Alínco Portela. Registro também a presença do deputado Paulo Foleto que está aqui conosco. Deputado Léo de Brito, deputado Ezequiel Fonseca também que está aqui presente conosco. E eu estou recebendo aqui pelo E-Democracia que é nosso acompanhamento aqui pelos internautas do Erasmo Neto está dizendo que a minha opinião de motorista de caminhão que cruzou muitas vezes fronteiras secas o risco de policial de fronteiras sofrer violência física e psicológica é muito grande e também extensivo a seus familiares. Fica registrado aqui a preocupação também do internauta. Nós vamos agora também registro a presença do deputado Flávio Nogueira que está aqui conosco. Isso mostra que a audiência tem repercussão, tem sensibilidade e é relevante e que o Parlamento tem que debruçar em cima de soluções para essa questão. vamos ouvir agora o inspetor Ayrton Motti Júnior representando o Ministério da Justiça e também o Departamento de Polícia Rodoviária Federal por até 10 minutos se precisar um pouco mais já tem o precedente aqui usado pelo Carlos Sebastião Costa não é isso? Por favor. Bom dia a todos com a permissão do senhor o senhor presidente gostaria de também fazer uso da palavra em pé. Gente, eu queria chamar o deputado Valtani para presidir aqui se ele vai achar que eu estou usurpando a competência do autor do requerimento é que eu também vou ter que ir na Comissão de Relações Exteriores aqui para fazer defesa lá de um requerimento. Obrigado. Bom dia a todos dizer que é uma satisfação motivo de muito orgulho muita honra poder estar aqui nesse momento representando a minha instituição a Polícia Rodoviária Federal vim aqui nesse momento representando o Ministério da Justiça no que concerne a Polícia Rodoviária Federal nos trabalhos que desempenhamos ao longo das rodovias federais nas fronteiras do Brasil. Sou Polícia Rodoviária Federal há 21 anos desses mais de 15 anos desenvolvendo trabalhos na fronteira e atualmente ajudando a gestão na divisão de combate ao crime aqui em Brasília no nosso departamento. Para quem alguns já conhecem mas fazendo a apresentação geral da nossa estrutura por todo o Brasil então temos uma sede nacional aqui em Brasília 27 superintendências estamos divididos em 150 delegacias 420 unidades operacionais que são os nossos postos conhecidos aí 70 mil quilômetros de rodovias e 16 mil quilômetros destas consideradas rodovias nas regiões de fronteira. essa aí fica claro a nossa vulnerabilidade na verdade da fronteira o que trabalhamos o que combatemos que são o tráfico de drogas de armas de fogo e munição contrabanda e descaminho exportação ilegal de veículos serão os veículos furtados e roubados no Brasil são levados para fora da federação e o tráfico de pessoas também que é um assunto bastante recorrente na região de fronteira mostrar aqui um estudo que o nosso departamento fez em razão das apreensões que tivemos ao longo dos últimos cinco anos e usar como referencial um relatório da ONU que é feito de 4 em 4 anos a respeito de drogas e crimes um estudo feito a nível mundial e aí nós temos a quantidade de drogas entorpecentes apreendidas na verdade em todo o planeta e a parcela desta que é feita no nosso país então nós temos aí das 687 toneladas de drogas apreendidas em todo o mundo nós temos aí cerca de 6% o que é apreendido no Brasil dessas 41 toneladas de drogas nós temos aí referentes a cocaína tão somente nós temos aí uma participação das apreensões feitas pelo efetivo da Polícia Rodoviária Federal ao longo desta fronteira e por todo o país por assim dizer também por cerca de 6 toneladas ou seja esse estudo mostra que nos últimos anos a Polícia Rodoviária Federal ela é responsável por uma quantia bastante substancial da droga apreendida por todo o Brasil nos tratando a rodovias federais então contribuímos aí com 15% cerca de 6 toneladas de cocaína e aí a evolução dessas apreensões de 2010 até 2015 para quem vê os noticiários sabe da problemática que é o narcotráfico no Brasil você tratar aí de apreensão ao nível de toneladas ao longo dos anos são quantias bastante substanciais que ao longo dessa estratégia operacional que nós fazemos conseguimos tirar essa droga de circulação e aí evitando que ela chegasse aos grandes centros e assim afringisse a sociedade brasileira então nós temos uma pequena variação mas que mostra um aumento nas apreensões ao longo dos anos se pudéssemos converter isso e o estudo assim subsidia os nossos estudos no impacto sócio-econômico nós mostramos aí que essa cocaína essa conversão seria em algo de em torno de 800 milhões de reais que é o impacto econômico causado como prejuízo em relação ao narcotráfico nesse período desses 5 anos de embate aí relacionado a maconha o estudo também mostra nesses últimos quatro anos a apreensão de 5,76 toneladas de maconha dessas 4% foram apreendidas no Brasil e a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase da metade dessa maconha apreendida em todo o território nacional ele é apreendido pela Polícia Rodoviária Federal e aí tem a evolução ao longo dos anos 2010 até 2015 então a partir de 2012 também salvam pequenas variações e aí um aumento no ano de 2014 a gente consegue visualizar um incremento nas nossas apreensões um aumento significativo da quantidade ao longo desses 5 anos e aí da mesma forma usando como subsídio o estudo feito pela ONU isso convertido em impacto econômico ao narcotráfico nós tivemos aí algo em torno de 1 bilhão de reais de prejuízo para as organizações criminosas a quantidade de afetaminas e crack apreendida nesses últimos 5 anos cerca de 1 milhão de unidades de comprimidos e de crack que é uma droga que nós sabemos que é uma droga com características avassaladoras que destrói a nossa juventude a nossa força de trabalho no Brasil viciando fortemente os nossos jovens então cerca de 8 toneladas de crack apreendidos nesses últimos 5 anos para tabaco a mesma coisa foi usada como referencial para o nosso estudo para subsidiar a nossa estratégia operacional também o estudo feito pela ONU e aí mostra a quantidade de maços de cigarro também apreendidos nos últimos 5 anos pela PRF sabemos aqui do trabalho das outras forças da Polícia Federal da própria Receita que tem um embate abnegado nesse sentido na região de fronteira mas aí a forma de que a Polícia Rodoviária Federal vem contribuindo nessas apreensões também temos a partir de 2012 um aumento significativo nessas apreensões o que mostra que a nossa força de trabalho a nossa estratégia operacional ela vem funcionando com relação ao contrabando da mesma forma no estudo nós temos um impacto econômico em relação às organizações criminosas de algo de torno de 1 bilhão de reais os impostos sonegados nesses últimos 5 anos quase também 1 bilhão de reais cerca de 820 milhões de reais que em decorrência desse fluxo criminoso do contrabando de cigarros no país em tese o Brasil perdeu de arrecadar quase 1 bilhão de reais em impostos usamos para fazer um estudo para conseguir comparar ou para alicerçar o nosso estudo da quantidade de armas aprendidas pela PRF ao longo dos anos também um estudo feito pelo doutor Júlio Jacobo pela Secretaria Geral da Presidência da República da Secretaria Nacional da Juventude para embasar o nosso estudo e lá ele fala que o custo anual da morte prematura de jovens no Brasil devido à violência custa mais ou menos isso aí 79 bilhões ao país as armas 33% das armas de fogo constituem de longe a principal causa da mortalidade da juventude brasileira então a gente vê que a violência a maioria delas cerca de 33% das nossas mortes é causada por arma de fogo no Brasil aí também a quantidade de mortes por arma de fogo ao longo a sua evolução ao longo dos anos 2010 a 2013 nos últimos 4 anos aqui contemplo o estudo também cerca de 152 mil pessoas morreram por uso de armas ilegais e aí eu trago aqui aos senhores números também bastante substanciais bastante expressivos com relação às nossas apreensões de armas de fogo nas rodovias federais ao longo desses últimos anos 2006 a 2014 a gente vê nos últimos 2, 3 anos um aumento das apreensões principalmente relacionadas a fuzis então nós temos aí a evolução dos fuzis apreendidos pelas armas longas pela PRF pistolas então a gente consegue ver também algum pico aí em 2012 e 2013 mas o aumento da apreensão de pistolas ao longo dos anos dos últimos 10 anos e aí eu trago de 2005 a 2010 os números referentes às apreensões da polícia rodoviária federal são bastante apreensões bastante volumosas elas são constantes ao longo do ano elas não cessam a gente verifica o aumento dessas apreensões ao longo desses últimos 10 anos e por não também deixar de falar de munição cerca de 1 milhão de munições foram apreendidas nesses últimos 10 anos pela PRF boa parte desses armamentos é realizado na região de fronteira mas também não devemos e não menos importante lembrar o trabalho que é feito no centro-sul do país onde essas armas advindas da fronteira são tentadas há uma expectativa dos marginais das organizações criminosas de levar essas armas para São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Goiás para prática de crimes e elas são apreendidas nas rodovias no interior do Brasil também então em resumo nesses últimos 10 anos 15 mil armas apreendidas pela PRF e cerca de 1 milhão de munições e é isso para efeito de comparação se somarmos esse impacto que as apressões causaram de prejuízo no narcotráfico e nas organizações criminosas de uma forma geral nós temos em algo em torno de 3 bilhões de reais e só para efeito comparativo nós temos também no mesmo período um orçamento investido no caso no departamento da polícia rodovéria federal então de 2,5 bilhões então vale a pena investir na PRF nos organismos de segurança pública sim senhores algumas estratégias operacionais que são são adotadas então nós temos grande mobilidade operacional conseguimos conseguimos caminhar e trabalhar diferentemente do que foi mostrado aqui na reportagem por todo o território nacional temos uma uma logística implantada para nossas ações a nossa talvez a nossa melhor e a principal vantagem é a nossa capilaridade nós estamos em todos os cantos do Brasil e aí uma atuação padronizada através das capacitações que nós desenvolvemos para o nosso efetivo temos também o que também julgamos muito importante que são ações educativas que acontecem por todo o Brasil que seja na área de combate à criminalidade e também na redução da violência do trânsito então de conscientizar esses jovens na linha de fronteira sobre o não uso de drogas e nas ações que nós fazemos enfim para diminuir a violência no trânsito que também causa milhares de mortes todos os anos nas rodovias federais ações integradas ações integradas regionais então nós temos os comitês os gabinetes de gestão que funcionam que existem principalmente na região de fronteira para que os órgãos consigam agir e executar ações de formas integradas coordenadas cada um dentro da sua área de atuação nós temos ações de governo através dos planos que existem para minimizar o uso de drogas e aumentar o embate o combate do tráfico de drogas contrabandos nas reuniões de fronteira as ações específicas as operações como aqui foi dito do Ministério da Defesa a Operação Ágata então a Operação Sentinela enfim Operações Sentinela Blindada Operação Sintonia Fina que é feito são ações do governo federal através do Ministério da Justiça para que haja um incremento de efetivo na região de fronteira e aí os nossos resultados ou consigamos obter um número de apressão maior do que já temos e ações específicas que são demandadas através de estratégica do próprio governo que são executadas na linha de fronteira principalmente na linha de fronteira inteligência e aí deixar claro aqui quem faz inteligência é a polícia judiciária mas são levantamentos que são realizados nas rodovias federais e com a ajuda de sistemas que nós podemos fazer um embate mais eficaz e eficiente então nós temos aí o nosso projeto o Alerta Brasil que são a fixação de câmeras ao longo das rodovias federais de todo o território nacional para que haja um controle e uma fiscalização melhor em relação aos veículos e toda a malha viária principalmente de veículos infratores e veículos suspeitos então hoje acontece uma ampliação dessa cobertura isso gerará um banco de dados obviamente o acesso como foi dito aqui pelo colega que palestrou anteriormente então é é é é interesse e é intenção do departamento e do ministério que esse acesso seja compartilhado por todos os organismos de segurança do país para que cada um dentro da sua área consiga usá-lo de maneira estratégica integração de forças regionais como eu disse então há um interesse há um 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 interesse muito grande do ministério da justiça que os órgãos de segurança tanto no nível federal no nível estadual até mesmo no nível municipal que se integrem nessas regiões críticas é menos abastecidas digamos assim de fiscalização mais emas para que de forma conjunta consiga-se fazer um trabalho é mais eficiente e aí obviamente quem ganha a sociedade regiões estratégicas às vezes a reportagem mostrou que às vezes um posto ele é fechado e na verdade ele não é fechado ele é remanejado a um estudo aonde essa fiscalização ela pode ser melhor feita de forma mais eficiente porque o crime as necessidades enfim o próprio tráfego dos veículos ele muda né nós temos a economia ela se movimenta então a polícia também tem que acompanhar isso às vezes um posto nosso uma unidade operacional ela é engolida por uma pequena cidade por um pequeno município questão de desvios então há necessidade que esse posto também seja remanejado alguns desafios que nós temos obviamente como toda instituição então um aprimoramento na legislação uma integração com a com a iniciativa privada nós temos aí os órgãos privados de combate né falsificação pirataria enfim as associações a sociedade civil que busca muito é briga pela eficiência do estado em relação a combater o tráfico de drogas ao roubo de carro enfim então há há uma uma parceria o interesse ainda institucional ainda maior dessa parceria capacitação no efetivo nosso efetivo ele é dentro de uma realidade nacional de investimentos ele é capacitado sistema de informações como eu já disse aqui a preocupação pela fronteira né todo mundo diz que a que a fronteira que está aberta a gente nós temos que ser conscientes pela extensão e a dificuldade que essa fronteira tem como foi mostrado na reportagem mas é quase que impossível colocar um policial a cada um quilômetro para fazer ou de de espaço em espaço para fazer essa essa fiscalização na na fronteira então realmente tem que fazer uso da inteligência eu quero pedir para dar uma acelerada porque nós estamos no segundo palestrante são oito uma e meia são nove uma e meia eu tenho que entregar o plenário senão eles tiram nós aqui a força e foi isso que aconteceu uma outra vez eu ia pedir a generosidade da polícia da polícia presente aqui não vai te dar ninguém a força pode ficar tranquilo só porque o senhor falou já terminou deputado já terminou só porque o senhor falou eu obedeci prontamente senhores é isso obrigado a todos e estou à disposição só para aproveitar o Ayrton aproveitar o Ayrton eu quero me somar aqui a ansiedade do grupo que está no cadastro de reserva e da necessidade como representante deputado do Espírito Santo só um assim na conta de vocês você falou em dados de drogas e de armas na conta de vocês qual é o percentual que vocês apreendem porque nós sabemos da realidade quem assistiu o seriado Narcos da Netflix tem noção do volume de drogas que entrava nos Estados Unidos sem ser por fronteira por aeronaves e naval portos e aeroportos clandestinos mas assim vocês devem ter isso na cabeça a inteligência de vocês um mínimo de conhecimento qual é o percentual que passa vocês conseguem aprender 10% só para fomentar a discussão deputado acho que essa é a grande pergunta existem estudos levantamentos obviamente mas é uma pergunta muito difícil de responder na verdade essa é a grande pergunta todo mundo pergunta isso quer saber qual é o percentual que é aprendido em relação àquele que se passa nas fiscalizações é como eu disse é humanamente institucionalmente estrategicamente impossível separar todos os veículos enfim não só da fronteira mas que circulam por todo o país então eu acho que é uma preocupação hoje dos organismos da própria polícia em ter esse número para delinear e alinhar as suas estratégias operacionais então hoje eu poderia fazer um chute mas eu não gostaria de fazer aqui eu acho que seria um pouco irresponsável o fato é que por ter essa noção essa sensação que a movimentação é muito grande é que investimos os nossos esforços operacionais eu venho do Mato Grosso do Sul e posso dizer ao senhor que lá todos os dias tem a pressão de droga todos os dias todos os dias temos um posto na região da fronteira próxima a ponta porão que é do KPI que todos os dias aqueles policiais prendem drogas todos os dias de manhã de tarde de noite de madrugada ao amanhecer então é a grande pergunta mas eu acho que é um caminho e eu acho que se busca através de estudos a gente ter essa resposta que hora eu deixo sem resposta que é para o senhor deputado só queria fazer um registro com a noense vossa excelência está presente aqui o Rafael Marques que é presente do Sindicato Metalúrgico do ABC Paulista e aproveito além de registrar a presença dele pedir um apoio ele está aqui com mais alguns diretores do sindicato acompanhando a votação de um pedido de urgência de um projeto de decretos ativos que susta uma portaria do CONTRAN que desavisadamente baixou a portaria e está desempregando mil trabalhadores sobre a exigência dos institutos dos automóveis então está aqui pedindo para que vote essa medida susta essa portaria que faça uma transição para que não desempregue abruptamente mil trabalhadores como está desempregando em São Bernardo e Minas Gerais então isso a presença e peço aqui o apoio dos parlamentares e também a compreensão da sociedade registrado o pedido e agora eu passo então está concluída a sua apresentação então pode vir à mesa e passo agora a palavra a senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino presidente do SIN de Receita bom inicialmente gostaria de agradecer o convite inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e na pessoa do deputado Valdemir Pereira que está na presidência da mesa eu congratulo todos os parlamentares presentes nós entregamos um material aos parlamentares onde a gente me preste aqui só um minuto onde a gente coloca de uma maneira bem mais explícita uma revista sobre o controle de fronteiras a nossa revista tributos e também um material que embora não diga respeito a esta audiência pública nós gostaríamos que os parlamentares analisassem que é uma alternativa para enfrentar o Brasil uma alternativa para enfrentar a crise pela qual o nosso país passa e eu gostaria que os parlamentares analisassem essa nossa proposta é a proposta do analista tributário da Receita Federal do Brasil hoje representados aqui na minha pessoa bom quem acorda cedinho e assiste o Bom Dia Brasil sabe que o CID Receita vem denunciando a situação de fronteiras há bastante tempo nós estamos lá todo dia mostrando não só o problema do atendimento da receita o problema da ineficiência da arrecadação gerada pela falta de mão de obra de analistas principalmente como denunciamos a situação das fronteiras nós temos inclusive um vasto trabalho temos um livro denunciando a situação das fronteiras e como disse Lincoln Portela Pedro Álvares Cabral já tinha essa noção porém os nossos governos todos negligenciam muito na questão de fronteiras sem se alertar que através delas entram não só armas mas armas munição drogas produtos piratas e a pirataria hoje ela financia uma rede criminosa bastante vasta e o CID Receita também atua no combate não só a entrada desses produtos mas também de produtos piratas que prejudica a economia do nosso país nós temos a nossa pastinha faz parte da nossa campanha pirata tô fora só os original bom de acordo com a legislação vigente hoje a Receita Federal ela é o órgão preponderante sobre os demais órgãos na aduana em recintos alfandegados a Receita ela não trabalha só com a apreensão de mercadoria e nesse campo quando se fala aduana a situação o objetivo principal da Receita não é e não deve ser o de arrecadação deve ser de fiscalização controle de entrada e saída das mercadorias do país e é o controle das nossas fronteiras porque através daquilo que entra e daquilo que sai é que nós temos um desarranjo na segurança do país um desarranjo na economia do país não necessariamente a questão tributária o exercício da administração aduaneira ela compreende fiscalização e o controle do comércio exterior essenciais a defesa dos interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro isso está na nossa constituição o controle aduaneiro é promovido pela Receita Federal e reafirmo não tem nesse ponto específico do seu campo de atuação o caráter arrecadatório é bem tutelado pelo Estado e não é um tributo mas é a segurança da sociedade que está em jogo é preciso destacar que as atividades fins da Receita Federal são elas o controle aduaneiro o controle de entrada e saída de mercadorias e também no campo de tributação elas são só podem ser desempenhadas pela carreira específica do órgão que é a carreira de auditoria da Receita Federal composta por dois cargos de nível superior e um deles é o nosso de analista tributário da Receita Federal do Brasil se faz necessário salientar que a Receita em virtude da carência de mão de obra denunciada inclusive no relatório do TCU ela hoje se utiliza de mão de obra que não pode realizar sua atividade fim recaindo numa questão extremamente delicada e frágil para as nossas fronteiras que é o desvio de função ela usa servidores terceirizados e servidores não pertencentes à nossa carreira para realizar atividades ligadas ao controle aduaneiro isso é um perigo para o Estado inclusive porque ações de desvio de função com indenizações milionárias são cabíveis nessa questão porque de fato nós utilizamos inclusive terceirizados que não tem sequer o compromisso de cumprir as obrigações e os deveres e os direitos que também são poucos da lei 8.112 que é a lei que rege o serviço público federal a receita federal hoje ela tem 18.693 servidores nessa carreira sendo que apenas 7.924 são analistas tributários desse total apenas 2.924 estão lotados nos pontos de fronteiras portos aeroportos e aí desse 2.924 que pode aparentemente parecer muito nem todos atuam diretamente na fiscalização e no controle aduaneiro muitos estão em outras áreas também carentes do nosso órgão então a necessidade de ampliar o número de mão de obra ela é mais que urgente como foi falado aqui nós temos 18.000 quilômetros de fronteira e nós não temos 1.900 servidores nessas fronteiras 1.900 que sejam não estão lotados nessas fronteiras hoje somente 1.098 analistas tributários trabalham no controle de entrada e saída de pessoas 1.098 é o quantitativo aqui nós temos um quadro e é óbvio que eu não vou ler todo ele mas eu vou me dedicar a segunda região fiscal que é a região norte por quê? porque ela é a maior região fiscal da receita federal e aí nós temos hoje 445 analistas tributários apenas sendo que desses apenas 69 atuam no controle e fiscalização aduaneiros do nosso país 69 analistas para dar conta de toda a região norte ela é enorme enorme a Amazônia está aí para dizer para demonstrar a grandiosidade terrestre marítima lacustre do da segunda região fiscal nos 27 pontos de fronteira postos de fronteira a receita federal tem um contingente de 510 analistas são 27 postos de fronteira e apenas 510 analistas atuando este número reduzido de servidores é responsável pelo controle como aqui já foi falado e eu reafirmo de 16 vírgula 8 mil quilômetros de fronteiras aí nós temos na região norte nove postos de fronteiras e 51 servidores são 10 mil e 700 quilômetros de fronteira seca região centro-oeste nós temos seis postos de fronteira e 157 servidores quando eu falo servidores da receita federal eu estou me referindo àqueles que podem de fato atuar na atividade de controle aduaneiro e fiscalização que é a carreira auditoria da receita federal são 2 mil e 500 quilômetros de fronteira seca a região sul são 19 postos de fronteira e apenas 598 servidores da carreira atuando em 3 mil e 300 quilômetros os portos e aeroportos no nosso país mantém apenas 935 analistas tributários sendo nos aeroportos 35 terminais de passageiros e 41 terminais de cargas nos portos nós temos 38 terminais organizados 44 instalações portuárias fluviais e lacustres e 165 instalações portuárias marítimas dentre eles a magnitude do porto de santos outro grave problema é a restrição do horário de funcionamento da receita federal nesse ponto nós divergimos diametralmente do nosso órgão que não defende a atuação de portos 24 horas e nós defendemos defendemos porque temos a visão de que se faz necessário uma competitividade do nosso país com os demais países e sob a lógica de que não se faz necessário 24 horas de funcionamento do porto e que é lei foi aprovada nesta casa foi aprovada no senado federal foi sancionada pela presidência da república e não há cumprimento desta lei mas uma lei que se descumpre alegativa de que não há demanda não justifica porque se não há oferta não há demanda independente de oferta e demanda uma lei bastante usada na economia do país existe a questão da segurança nós fazemos a segurança do nosso país mas e a polícia a polícia também mas acontece que se os órgãos não funcionam 24 horas o crime não para o crime não vai esperar passar de 8 às 12 e de 2 às 6 vamos combinar então se faz necessário sim uma pressão desta casa em cima do cumprimento de uma lei aprovada por esta casa que é a lei dos portos chamada aduana 24 horas essa lei ela é necessária até para o nosso país ter competitividade com os demais países como é que nós vamos ter competitividade se o importador não tem ali a disponibilidade do porto funcionando 24 horas enquanto todos os países do mundo funcionam dessa forma não há como o nosso país funcionar apenas em horário comercial a criminalidade não para a entrada de drogas produtos piratas munição armas ela não espera a hora que a receita vai funcionar para ser fiscalizada aliás ela se aproveita muito bem disso para a hora enquanto nós dormimos o crime trabalha isso é uma questão que eu bato em todas as audiências quando se fala de fronteira se faz necessário sim aí vem a alegação e a mão de obra concurso mas hoje a receita tem muitos membros da sua carreira específica atuando em uma atividade que não é atividade essencial ao estado e nem é a a função principal da receita retira essas pessoas da atividade meio e coloca no controle aduaneiro coloca na arrecadação nossas conclusões são o sim de receita vem alertando a necessidade de uma política nacional de fortalecimento da aduana por meio do projeto fronteiras abertas da nossa campanha pirata tofora nossas propostas tem o objetivo de ampliar as ações de fiscalização e controle aduaneiro que envolvem análise de risco vigilância e repressão em todo o território nacional sim de receita também atua diuturnamente em uma campanha educativa não só do passageiro como também do usuário de droga de arma de produtos piratas nós temos cartilhas sobre a utilização do produto pirata nós temos orientações uma cartilha para o viajante de comprar no exterior como fazer compras no exterior e o que nós queremos de fato imediatamente realizar concurso garantia em lei as atribuições do analista tributário a implementação imediata da identização de fronteiras aprovação da MP 696 ou do estatuto do desarmamento na questão do porte de arma que se faz necessário porque nós lidamos diariamente com criminosos a revogação dos atos infralegais que a receita baixa o tempo inteiro limitando a atuação do analista investir em cursos de formação coisa que a polícia rodoviária tem feito vale a receita copiar este exemplo de eterna qualificação da sua mão de obra que já é bastante qualificada e garantir a operação da aduana 24 horas criar o adicional noturno que se discute aqui através da PEC 3 639 339 339 339 desculpem temos ainda a necessidade de assegurar a maior participação do analista nos procedimentos de gestão de risco isso é fundamental a gestão de risco faz uma análise profunda e o analista está sendo subutilizado garantir a atuação do analista no despacho aduaneiro e condições de operação e estímulo para manutenção das equipes de vigilância e repressão para concluir e não me adentro nós temos aqui a atuação direta do analista tributário porque esse discurso de que o analista não fiscaliza não atua não apreende quem o tem é falacioso está aí a prova podem mostrar a nossa atuação e se a presidência me permitir nós poderemos apresentar um vídeo de 30 segundos ok muito obrigada fronteiras abertas rola aí DJ não me diga que o vídeo não está disponível bom infelizmente realmente trata-se de uma falha técnica não está funcionando agradeço a todos e reforço o meu agradecimento especial a esta comissão de nos dar oportunidade de mostrar a nossa importância para o nosso país muito obrigada agradeço a senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino e passo a palavra agora pelo tempo pela ordem presente não está funcionando agradeço a todos e reforço o meu agradecimento especial a esta comissão de nos dar oportunidade de mostrar a nossa importância para o nosso país muito obrigada agradeço a senhora Silvia Helena de Alencar Felizmino e passo a palavra agora pelo tempo pela ordem presente presidente queria fazer rapidamente aqui uma sugestão eu vou ter que sair daqui a pouco também para encaminhar o requerimento em outra comissão aproveitando a presença aqui do autor do requerimento deputado Volteni Pereira eu aprovei na comissão de relações exteriores onde eu sou membro também uma audiência pública da Unasul com os 14 países membros aqui da América Latina o secretário-geral da Unasul é o ex-presidente da Colômbia o Ernesto Samper e nós estamos agendando essa audiência convidando os presidentes das comissões de relações exteriores dos parlamentos da América Latina mais a Unasul mais o poder executivo para deve ser 25 de novembro então esse tema tem muito a ver com com as nossas com a integração da América Latina eu estou sugerindo aqui para o deputado Volteni Pereira que faça o requerimento aqui para que a gente faça essa essa audiência em conjunto com as duas comissões e que esse tema seja um tema de discussão comum não tem solução só do lado do Brasil tá ok? e nessa audiência evidentemente todo esse público que essas entidades estarão convidados para ajudar a construir soluções em conjunto a integração transporte telecomunicação segurança são temas importantes inclusive procedimentos legislativos a ideia é padronizar a aprovação de tratados e acordos internacionais também que isso seja um dos pontos de debate então fica aqui a sugestão evidentemente aqui todos os órgãos aqui convidados para esse dia 25 de novembro é uma importante sugestão e de grande relevância para o tema que está sendo tratado presidente Vicente então queria passar a palavra concedo a palavra pelo tempo de até 10 minutos ao senhor José Carlos de Araújo coordenador geral de administração aduaneira representando a Receita Federal do Brasil obrigado deputado meus cumprimentos a essa casa pela organização desse evento tão importante para o nosso país eu aproveito para passar um pouquinho da minha experiência também assim como o inspetor Ayrton eu tive a oportunidade de labutar nas nossas fronteiras eu estive por 3 anos e meio em Foz do Iguaçu a fronteira mais movimentada da América do Sul e durante um período em que nós tínhamos graves problemas se nós achamos que temos problemas hoje em 2004 esses problemas eram bem maiores em 2004 nós tínhamos comboios de veículos de cerca de 300 400 ônibus que as quartas feiras e sábados isolavam a cidade os moradores não podiam circular Foz do Iguaçu era conhecida como a cidade do crime hoje graças a um trabalho integrado da Receita Federal Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal Ministério Público a NTT nós temos uma nova realidade e esse é um trabalho que não durou um dia um mês nem um ano foram vários anos uma década depois estive em Foz e pude observar que a cidade hoje que antes tinha estabelecimentos comerciais denominados hotéis que serviam ao crime hoje tem uma rede hoteleira enorme e com turistas então este é o trabalho que o Estado deve fazer e é o trabalho que a Receita Federal participa antes da minha apresentação eu só gostaria para não perder aqui o time Silvio só de fazer uma correção a lei 12.815 que trata do funcionamento dos portos ela tem no parágrafo 2 do artigo 70 a ressalva ao Poder Executivo de não de ter o horário de funcionamento o horário previsto no parágrafo 1 poderá ser reduzido por ato do Poder Executivo desde que não haja prejuízo à segurança nacional e operação portuária esse é o que está no artigo 70 a Receita Federal fez um estudo amplo eu participei desse estudo e hoje somente em Santos se justifica a operação 24 horas somente em Santos e nenhuma outra unidade e por que o custo do seguro ele aumenta o custo da iniciativa privada aumenta e a própria iniciativa privada não ver com os bons olhos esta operação 24 horas estamos numa fase que estamos discutindo a eficiência do gasto a operação 24 horas significa um gasto sem o retorno devido na maioria do país além disso o funcionamento 24 horas traz outros problemas e que um outro problema que já está resolvido todas as unidades portuárias operam 24 horas todas e a Receita Federal tem uma equipe chamada de vigilância que tem a responsabilidade de operar 7 por 24 e ela não opera com o horário de bater cartão na entrada de cada um desses estabelecimentos então este é o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer tem o passador dos slides por favor muito obrigado aqui nós temos a apresentação do que faz a Receita Federal e a Silvia muito bem colocou que o papel da aduana brasileira não é um papel arrecadatório ela tem um papel de proteção da sociedade proteção da saúde proteção dos empregos quando nós agimos nós agimos para arrecadar tributos a arrecadação de eventual tributo é decorrente dessa atuação que tem por fim a proteção nós temos um papel de regulação econômica um papel de segurança pública um papel de proteção à sociedade e um papel de relações internacionais esse é o papel da aduana brasileira e é importante frisar isso porque há uma confusão pois a aduana brasileira faz parte da estrutura da Receita Federal e aí muitas vezes se confunde o papel arrecadatório do órgão que é também a outra frente que temos um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui é o senhor Carlos lá do TCU é a Receita Federal tem um papel de controle aduaneiro administrativo previsto na Constituição Federal no artigo 237 então quando nós falamos da atuação da Polícia Federal sim, ela tem o papel de liderar no que se refere à esfera criminal mas no âmbito administrativo é papel da Receita Federal princípio da Receita Federal então são atuações concorrentes concorrentes e necessárias nós não podemos ter a atuação criminal assim como a Polícia Federal não pode ter uma atuação administrativa no que se refere ao contrabando e descaminho esse é o tamanho do desafio da aduana brasileira nós temos uma fronteira como já dito de cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre outros 7 mil de orla marítima e aqui eu faço uma observação quando nós falamos de fronteira nós estamos sempre olhando para a fronteira terrestre nós temos que lembrar toda a fronteira toda a orla marítima nós temos que lembrar dos nossos aeroportos pois o controle aduaneiro não é feito só na fronteira com o Paraguai sempre falamos de contrabando e descaminho nos vem a fronteira com o Paraguai o problema não é só com o Paraguai nós temos toda uma fronteira de 17 mil quilômetros e mais portos e aeroportos por esses locais é que ingressam mercadorias em situação irregular nós temos além disso 41 aeroportos alfandegados 38 portos organizados 217 instalações portuárias 34 pontos de fronteira 73 instalações de interior 3 centros de remessa postal e 3 de remessas expressas são processadas anualmente mais de 3 milhões e 700 mil declarações de importação e exportação além de outras 24 milhões de declarações de remessa postal e expressa temos também cerca de 13 mil despachantes credenciados hoje para fazerem auxiliarem os importadores e exportadores a nossa estrutura hoje é composta na aduana de 10 divisões de vigilância e repressão uma divisão de operações aéreas 26 alfândegas 55 inspetorias e 59 delegacias temos dois helicópteros três embarcações 101 scanner de bagagem e 11 scanner móveis veiculares temos aqui eram 25 já temos 30 cães de faro e 300 armas de calibre restrito armas .40 a nossa vigilância e repressão tem uma atuação voltada para o contrabando e descaminho de cigarros contrabando e descaminho de mercadorias em geral contrafação e pirataria tráfico internacional de drogas que apesar de não ser da nossa atuação princípio mas nós nos deparamos com esse tipo de ilícito no dia a dia lavagem de dinheiro tráfico internacional de armas e munição aqui nós temos os dados relativos às operações realizadas pela Receita Federal essas operações que desde 2007 tem o nome de fronteira blindada é uma operação que já tem aí ela está completando nove anos é uma operação continuada onde nós enviamos reforços para as fronteiras em razão da falta dos recursos então nós solicitamos que de todo o país servidores possam contribuir mas aqui temos dados desde 2010 2010 nós tivemos 2.386 operações em 2014 nós tivemos 3.110 operações sendo que em 2015 até junho foram realizadas 1.850 operações em que pese a falta de pessoal nós temos todos os anos aperfeiçoado o nosso método de trabalho aperfeiçoado a parceria com os demais órgãos isso é importante frisar a Receita Federal não tem atuado sozinha os órgãos que são parceiros tem contribuído de sobremaneira eu digo sempre que na fronteira se esquece a cor da farda porque lá nós temos uma preocupação maior que é a nossa vida que está ali então essa atuação que tem trazido esses bons resultados em termos de valores nós temos aí chegamos em 2014 com 1 bilhão e 800 milhões em mercadorias bens, mercadorias etc apreendidos sendo que em 2012 há um salto que foi em 2 bilhões por conta de uma operação contra aeronaves irregulares no país essa diferença é decorrente dessa situação excepcional ocorrida em 2012 em 2015 até setembro nós fechamos com 1 bilhão e 400 milhões em mercadorias um detalhe importante a atuação da aduana é a de que quanto menor se ela tiver uma atuação constante e efetiva quanto menor for o valor da apreensão melhor o seu resultado porque é sinal de que não está ingressando mercadoria em situação irregular então o nosso grande objetivo não é aumentar indefinidamente esse valor é evitar que circulem mercadorias em situação irregular aqui nós temos alguns dados de mercadorias e principalmente cigarros nós tivemos um incremento em 2014 de 28% e em 2015 de 38% aqui no slide seguinte nós vamos ter os valores de cigarros a quantidade de cigarros nós tivemos em 2010 120 milhões de maços de cigarros apreendidos chegamos em 2014 com 182 milhões de maços de cigarros e 2015 137 milhões até setembro um detalhe importante que o lucro do cigarro há estudos que já apontam que o lucro dos cigarros ele é maior do que de drogas hoje no país então é uma preocupação séria é uma preocupação que temos que ter porque este ponto aqui hoje traz retorno para o crime organizado maior do que o tráfico de drogas no caso das drogas caso das drogas nós tivemos apesar de não ser a nossa atuação principal nós chegamos em 2014 com 8,7 toneladas de drogas apreendidas essa quantidade de drogas é muito expressiva em razão da nossa atuação não ser voltada para este fim estou no fim já seu presidente alguns números de destaque da fronteira blindada em 2014 foram apreendidos 5.134 armas e simulacros mais 83.660 munições eu gosto de dizer que nós salvamos 83.660 vidas porque cada munição dessa poderia ser uma vida perdida no país foram 182 milhões de maços de cigarros 7.177 veículos que serviam ao crime organizado que foram apreendidos 1,8 bilhões de mercadorias foram feitas 866 prisões pessoas encaminhadas à polícia federal somente em Foz do Iguaçu e mais 8,7 toneladas de drogas eu vou finalizando aqui com mais um minuto para falar da ação escudo e aqui nós temos a demonstração clara da atuação integrada nós temos aqui a Receita Federal Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar Polícia Federal Batalhão de Fronteira Polícia Civil do Estado do Paraná ou seja nós temos uma atuação sempre integrada com esses órgãos e isso que traz a força da atuação do Estado Brasileiro a ação a ação escudo ela teve alguns resultados interessantes aqui nós temos o caso de 367 veículos foi a operação de tempo de permanência física mais longa ela durou quatro meses então foram várias prisões veículos armas foram 23 armas 4 mil munições as fotos demonstram aqui a quantidade de drogas apreendidas 3,9 toneladas de entorpecentes medicamentos 41 mil e 500 medicamentos apreendidos durante a operação e também tivemos 14 milhões de massas de cigarros e mais de 500 mil dólares apreendidos só no aeroporto de Foz do Iguaçu bom da nossa apresentação era isso eu só gostaria ainda de mais um ponto senhor presidente a questão dos servidores em desvio de função são informações importantes o nosso presidente havia dito que havia um precedente já então vou abusar do precedente a receita federal não compactua com desvio de função o que nós temos que avaliar hoje a primeira afirmativa é essa não compactuamos mas nós temos que reavaliar a atuação do órgão nós tivemos alguns anos atrás um reconhecimento ao cargo de analista tributário então técnico do tesouro nacional do qual eu fiz parte também onde houve a exigência de nível superior para o cargo ocorre que as atribuições então que este cargo exercia enquanto nível médio continuaram a ser exercidas agora por um cargo de nível superior e nós não tivemos a alocação de recursos de nível médio para fazer estas funções que seriam de nível médio então este é o primeiro ponto que vamos ter que discutir e aprofundar na instituição o segundo é que o tamanho da região fiscal não representa o tamanho da necessidade de recursos a segunda região fiscal que congrega a Amazônia o Amazonas ela é a maior região do país porém ela não é a região que mais necessita de recursos ela necessita de recursos mas hoje a primeira região fiscal que tem fronteira com o Paraguai com a Bolívia o Paraná e Santa Catarina e o Grande do Sul necessitam de mais recursos do que a própria segunda região fiscal são essas as minhas considerações senhor presidente muito obrigado ao senhor José Carlos de Araújo passo a palavra pelo tempo de até 10 minutos ao senhor Flávio Werneck Menegheli senhor presidente pela ordem só fazer uma consideração aqui com relação a explanação do senhor José Carlos de Araújo ele trouxe um dado aqui que me causou assim uma certa preocupação porque eu desconhecia esse dado até agora de que hoje segundo ele me disse aí os recursos oriundos do contrabando de cigarro superam os recursos provenientes do tráfico de drogas eu só queria saber qual é a fonte dessa constatação que é um dado muito preocupante eu sou policial federal de carreira e nunca ouvi falar sobre essa explanação e gostaria de saber de onde vem essa informação queria aprofundar meu conhecimento sobre isso eu sou relator da subcomissão que está tratando hoje do tráfico de armas nessa casa e esse é um dado muito importante que a gente sabe que o dinheiro do tráfico de cigarros também do contrabando alimenta o crime organizado eu gostaria de saber qual é a fonte dessa informação que o senhor prestou aqui deputado eu posso lhe enviar pelo seu e-mail tem um livro que eu li a respeito deste assunto eu posso lhe encaminhar agradeço então eu vou pegar o seu e-mail na sequência tá ok, obrigado complementando deputado nós entregamos o material onde tem uma revista páginas 6 e 7 fala sobre o tema de cigarro bem concedo a palavra então ao senhor Flávio Meneghelli pela Federação Federação Nacional dos Policiais Federais FENAPEF peço venda ao presidente para cumprimentar todos os deputados presentes em nome do nosso colega policial federal e deputado federal Aluísio Mendes ao qual cumprimento os demais deputados presentes a princípio presidente eu gostaria de fazer o registro da presença do Ayrton e do José Carlos aqui que são representantes do governo e dos órgãos oficialmente o que a gente não vê infelizmente no departamento de polícia federal que não mandou o seu representante para tão importante comissão para tão importante debate acerca das fronteiras do país infelizmente novamente e aí coloco novamente o departamento de polícia federal se omite e não manda um representante para debate nessa casa não é a primeira não é a segunda não é a terceira vez que a direção geral do departamento de polícia federal se omite nesse posicionamento bom eu poderia falar aqui dos problemas os problemas são muitos foram apresentados aqui tanto no que diz respeito a efetivos quanto no que diz respeito a prejuízos ao país nós podemos observar das palestras anteriores e essa é a vantagem de ficar por último presidente que todas todos os órgãos apresentaram as suas estatísticas apresentaram em tese produtividade mas a realidade é que o povo brasileiro clama por uma modernização do combate à criminalidade nas fronteiras do país a verdade é que nós temos hoje um tráfico muito grande seja o Brasil como passagem para a Europa Estados Unidos e outros países da Ásia seja a droga que fica no país nós somos um país em que tem grande quantidade de contrabando e descaminho uma enorme quantidade de produtos pirateados uma enorme quantidade de armas não registradas e aí vale a pena colocar armas não registradas porque as armas que entram no país e que estão à disposição da criminalidade não são as armas registradas pela pessoa de bem pela população de bem que vai registrar sua arma na Polícia Federal abrir esse parênteses que é muito importante para que a gente faça essa diferenciação porque muitas das vezes se usa sofismas no que diz respeito ao registro e ao porte de armas dentro do Departamento de Polícia Federal um colega Carlos Sebastião nos apresentou um estudo de fronteiras principalmente a fronteira os nossos mais de 15 mil quilômetros de fronteira seca mas como bem falaram os representantes da Receita Federal nós temos as nossas fronteiras molhadas que contando com as reentrâncias são mais de 9 mil quilômetros de fronteira molhada marítima e nós temos os nossos aeroportos e aí eu vou colocar o efetivo da Polícia Federal nos nossos mais de 15 mil quilômetros de fronteira seca nós temos menos de mil policiais federais e aí eu estou contando com policiais federais que não atuam diretamente no combate e na entrada e saída de pessoas cargas e veículos no país eu estou contando o efetivo total daqueles que estão lotados em outras áreas nós temos menos de 100 policiais federais lotados nas polícias que reprimem os crimes da nossa fronteira molhada os nossos portos e aí eu reputo importante citar que vários dos colegas apresentaram aqui projetos de trabalho conjunto eles são muito importantes mas eu vou citar a Comissão Nacional de Segurança dos Portos Terminais e Vias Navegáveis no Brasil ela é composta de cinco ministérios deveria implementar o ISPS Code no Brasil que é um tratado internacional do qual o Brasil é signatário e infelizmente se você for ao Ministério da Justiça hoje existem dois servidores à disposição da Comissão Nacional de Segurança nos Portos Terminais e Vias Navegáveis para esclarecer o que é o ISPS Code um resumo do ISPS Code o ISPS Code veio depois do 11 de setembro pela International Maritime Organization e ela é em suma responsável pelo controle irrestrito de entrada e saída em navegação internacional de longo curso de pessoas cargas e veículos no país em dois servidores lotados no Ministério da Justiça para cuidar de todos os portos que fazem navegação internacional no país e aí não só marítimos fluviais também vou fazer aqui um adendo acerca do adicional de fronteiras dois anos que nós aprovamos a indenização de fronteira nessa casa e até hoje ela não foi implementada e aí você vê o efetivo nas fronteiras e se pergunta por que o efetivo na fronteira é tão baixo é baixo porque o policial federal o policial rodoviário federal o servidor da receita federal que está na fronteira do Brasil ganha o mesmo valor do policial que está lotado em Florianópolis em Maceió no Rio de Janeiro e aí o policial por óbvio os servidores por óbvio após o tempo de serviço nas fronteiras solicita sua remoção a locais mais próximos bom eu gostaria de ser mais propositivo aqui dentro de todos os problemas que foram apresentados porque eu acho que é isso que todos nós que estamos aqui presentes queremos soluções para o problema o primeiro ponto que eu gostaria de salientar foi aquela matéria que o deputado Valtenir colocou logo no início do nosso debate ali ficou bem claro que nós temos 34 policiais rodoviários federais para 400 quilômetros de fronteira e pior a apreensão que foi feita pelos policiais militares lá no estado e que foram a polícia federal levou sete horas para se resolver isso se chama burocracia enquanto esses policiais militares estavam fazendo papel fabricando papel numa delegacia de polícia federal podem ter passado toneladas e toneladas de droga na estrada o Brasil exige a população brasileira clama pela modernização da metodologia investigativa no país e aí nós temos projetos na casa o ciclo completo de polícia que vem sendo debatido aqui o ingresso único nas carreiras policiais o porquê nós vemos uma facilidade de debate dentro da polícia rodoviária federal um treinamento efetivo um contato direto entre os policiais e a gestão porque lá há um ingresso único na carreira policial como em todo o resto do mundo a polícia precisa de dois pontos que os Estados Unidos batem muito bem é o knowledge e leadership para você ser chefe de polícia ou seja o conhecimento específico da área e a liderança adquirida daquele grupo no Brasil nós não temos nenhuma coisa nem outra o policial federal bacharel em tecnologia da informação nunca vai poder ser chefe dos crimes cibernéticos a não ser que ele faça um outro bacharelado em direito faça um outro concurso público e vire chefe e isso só ocorre no nosso país bom essas sete horas que os policiais militares passaram lá eles ficaram fora do seu trabalho direto na burocracia e detalhe na matéria do deputado Valtenir já tinha um laudo falando que aquilo era gesso agora os senhores imaginem quando realmente há apreensão de drogas se foram sete horas por apreensão de gesso imagina quando for realmente um carregamento de droga de cocaína quanto tempo esses policiais vão estar fora da atividade fim fazendo e fabricando papel quando poderíamos adotar uma metodologia de investigativa como a da Europa continental ou como a dos países anglo-saxões Estados Unidos Inglaterra Canadá e até o próprio Chile que acabou adaptando esse modelo à sua segurança pública bom eu gostaria aqui também de citar um pouquinho a situação dos concursos públicos nós temos os colegas dos cadastros de reserva aqui da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal um absurdo que vem ocorrendo no âmbito do Ministério da Justiça concursos públicos policiais ou quase policiais que passaram em concursos dificílimos altamente concorridos passaram por prova escrita por prova física psicotécnico e infelizmente são deixados de lado pelo Ministério da Justiça chega a ser o absurdo de colocar que a validade desses concursos públicos é de apenas 30 dias e aí você judicializa os concursos públicos dentro do Ministério da Justiça para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal e acontece o que está acontecendo hoje na Academia Nacional de Polícia eram 600 agentes que eram para estar sendo treinados hoje na ANP e nós temos mais de 720 por força de liminares e de concursos anteriores mal feitos mal redigidos e preconceituosos posso usar esse termo presidente por quê? porque em concursos passados se utilizou o cadastro de reserva e nos outros não qual a motivação para se utilizar até 2008 2009 os cadastros de reserva e agora não utilizá-los mais? não há justificativa plausível porque todas as corporações estão precisando de efetivo todas tem déficit de 3, 4, 5 mil homens gostaria que por fim de deixar bem clara a desvalorização dos operadores de segurança pública há nove anos sem sequer a recomposição inflacionária que é obrigatória pela constituição federal no seu artigo 37 e 39 e isso causa uma evasão de mais de 30% senhores mais de 30% de evasão dos aprovados nos concursos da polícia federal isso gera um prejuízo estimado de mais de 30 milhões aos cofres públicos a cada concurso porque cada policial custa em média 80, 90 mil reais para ser treinado na polícia federal gostaria por fim de colocar aqui que eu não estou aqui hoje representando apenas a federação nacional dos policiais federais eu estou representando aqui hoje a ordem dos policiais do Brasil que congrega toda toda a polícia todos os operadores de segurança pública do Brasil policiais civis militares rodoviários federais federais guardas portuários guardas municipais e outras categorias de trabalhadores em segurança pública estou aqui representando a associação nacional dos escrivães de polícia federal estou representando a central dos sindicatos brasileiros e todos com a mesma visão de necessidade urgente de modernização e de dar eficiência à segurança pública brasileira principalmente nas nossas fronteiras seja ela fronteira seca fronteira molhada ou aeroportos obrigado muito obrigado ao senhor Flávio Werneck antes de desfazer a mesa eu quero eu quero aqui nós temos a participação via internet que é algo de grande relevância aqui para os nossos para as nossas audiências públicas pelo portal é democracia uma pergunta aqui do Erasmo Neto aí pode ser para qualquer um dos membros da mesa aqui a PF e a PRF caso um barco esteja sendo transportado por caminhões tem aparelho de raio-x para verificar cascos de embarcações de pequeno e médio porte para qualquer um dos membros é uma pergunta de um dos nossos internautas aqui pode a Polícia Rodovela Federal possui equipamentos de escane que estão distribuídos estrategicamente em alguns pontos do país da fronteira conseguimos fazer esse trabalho sim na verdade só só para complementar e eu tenho certeza que aqui eu vou refletir a posição de todos os representantes sindicais dos operadores de fronteira é totalmente insuficiente esse número hoje isso é feito por amostragem nós não temos possibilidade de exercer essa atividade com escâneres de forma ampla nós fazemos por amostragem e tenho certeza que essa amostragem é de menos de 10% tanto dos veículos quanto das embarcações posso afirmar com certeza esse número de menos de 10% dessa amostragem dos contêineres também para passar os escâneres é menos de 10% estou correto presidente pois não senhor José Carlos sim nós temos escâneres são equipamentos de grande porte foram comprados agora para as olimpíadas e eu só me permito uma correção em nenhum modelo nenhuma parte do mundo se fiscaliza 100% eu não fiscalizo todas as pessoas que chegam no aeroporto eu não fiscalizo todos os contêineres que desembarcam num recinto alfandegado eu não fiscalizo todos os veículos que passam na rodovia o que nós precisamos evoluir e isso já está num processo amplo de evolução é o uso da inteligência o uso da gestão de riscos então se eu fosse escanear 100% dos contêineres num porto no segundo dia eu travaria a logística do Brasil então nós não devemos ter isso em mente que o segredo do bom controle é fiscalizar 100% eu devo fiscalizar menos mas o suficiente para combater o ilícito ok bem então agradeço aos senhores Carlos Flávio a Silvia o Ayrton e José Carlos desfaço a primeira mesa e convido os demais expositores da palmaria Presidente antes de desfazer a mesa antes de desfazer a mesa desfazer algumas considerações aproveitando a presença dos convidados aí na mesa parabenizar a todos pelas explanações eu como disse eu sou subrelator da comissão de combate ao tráfico de armas e as informações que chegaram aqui são muito importantes tanto pela receita quanto da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal é claro que nós temos uma deficiência de efetivo no Brasil que é grave e fiquei preocupado agora sobre essa questão do cadastro de reserva nós temos vários policiais já que passaram quer dizer candidatos que passaram pelo processo seletivo estão prontos para a nomeação e que até hoje não foram chamados momento gravíssimo que o país passa de segurança pública de contrabando também e que a gente precisa realmente cobrar do governo brasileiro uma resposta a isso eu aqui me solidarizo com o doutor Flávio dizendo que é importante que não só o diretor-geral da Polícia Federal mas o ministro da Justiça venha a essa casa responder a essas questões com relação à segurança pública nesse país nós temos hoje o país mais violento do mundo mais de 58 mil homicídios com um índice de resolução de menos de 8% disso então nós precisamos fazer alguma coisa essa deficiência não se dá só na questão do descaminho do contrabando mas também na eficácia no combate ao crime no Brasil e o modelo policial brasileiro está falido isso é uma prova nós temos isso já com esse efeito de 58 mil homicídios no nosso país então é importante eu já fiz um requerimento de convite ao ministro da Justiça para que venha a essa casa esperamos que dessa vez ele venha caso não venha nós vamos transformar o convite numa convocação e ele terá que vir a essa casa nós precisamos discutir a questão da segurança com mais profundidade e pelo visto o governo brasileiro não tem interesse em discutir isso com maior profundidade pela ausência hoje desses representantes aqui eu queria parabenizar todos eu sei que é é um trabalho realmente muito importante que se faz na fronteira brasileira mas inocuo eu tenho aqui um dado por exemplo que a polícia do Rio de Janeiro aumentou a apreensão esse ano de fuzis que é hoje o maior inimigo da população carioca e do Brasil em mais de 100% esse ano 100% no aumento de apreensão de fuzis que são todos contrabandeados por Brasil então o momento é grave tem se agravado a cada ano e nós não vemos efetivamente uma resposta eficiente do governo brasileiro no sentido de rediscutir a formatação do modelo policial brasileiro e isso presidente Leandro de Brito nós precisamos trazer essa discussão para essa casa e cobrar a presença aqui da pessoa que a nível federal é a maior responsável por isso que é o ministro da justiça então nós vamos novamente convidar o ministro por uma questão de cortesia mas caso ele novamente não venha a essa casa como foi feito esse convite agora nós iremos convocá-lo para que ele venha aqui esclarecer não só essa casa mas a população brasileira o que tem sido feito por parte do ministro da justiça no sentido de reverter essas estatísticas gravíssimas que o país passa fica registrada fica registrada fica registrada a sua preocupação deputada Luísa Mendes e será encaminhada a presidência dessa comissão e então eu desfaço a mesa nesse momento já convidando aqui a senhora Regina Luna Santos de Souza diretora do departamento de modelos organizacionais e força de trabalho dos setores de infraestrutura e articulação governamental representando o ministério do planejamento orçamento e gestão senhor Miguel Arcanjo Simas Novo representante da ANFIP Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil senhor Jesus Castro Camano representando a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e senhor Alfredo Jorge Madeira Rosa representando o Sindifisco Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil enquanto a mesa vai se compondo eu gostaria de conceder a palavra a senhora Fernanda Sá presidenta da comissão dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Rodoviária Federal antes da senhora Fernanda falar eu queria fazer uma colocação aqui presidente me colocar à disposição tanto dos excedentes aí do concurso da Polícia Federal Rodoviária Federal meu gabinete para que a gente possa conversar e eu vou pessoalmente expedir um ofício ao ministro da justiça sabendo o porquê da não convocação desse cadastro de reserva então coloco aqui o meu gabinete 931 à disposição das duas entidades tanto do cadastro de reserva da Polícia Federal quanto da Polícia Rodoviária Federal com a palavra a senhora Fernanda Sá agradeço ao deputado à disposição do gabinete agradeço ao presidente a palavra a todos os parlamentares presentes e convidados bem eu represento todos os aprovados no último concurso da Polícia Rodoviária Federal que aconteceu em 2013 em torno de 910 aprovados que agora gira em torno de 766 ainda no cadastro de reserva esses aprovados passaram por um processo seletivo dispendioso para os próprios candidatos em torno de 5 mil reais cada candidato gasta para participar desse concurso é um concurso difícil de duas etapas que perfaça cerca de 10 meses de seleção e também gira em torno de gastos para o próprio governo porque para formar esses policiais em torno de 766 policiais a Polícia Rodoviária Federal gastaria em torno de 30 milhões para formá-los a PRF solicitou desde o andamento do concurso desde a autorização do concurso ela já sinalizou para o Ministério do Planejamento que haveria necessidade do aproveitamento de todos esses aprovados em função da previsão de aposentadorias e do corte até agora do abono de permanência sairiam em torno de mais de 4 mil policiais do quadro da Polícia Rodoviária Federal que agora é de 10 mil policiais é o mesmo quadro há 20 anos o nosso número de veículos duplicou e o número de policiais rodoviários o número do efetivo continua o mesmo há 20 anos atrás esse concurso era para provimento de mil vagas no entanto nem as mil vagas foram providas apenas 920 vagas foram providas e agora tem 766 aprovadas no cadastro de reserva aguardando a autorização do governo para que façam esse curso de formação em que a validade do concurso é maio de 2016 mas compreende 4 meses de formação dentro desse prazo de validade então é um prazo que está bem apertado a gente teria que ser convocado no máximo até janeiro para que seja aproveitado esse cadastro de reserva esse concurso como falei anteriormente tinha o intuito de prover mil cargos dentro das vagas não se prestou a isso infelizmente e da autorização da portaria até agora já saíram 1.131 policiais sendo dessas vacâncias mais de 250 não onerosos ou seja saíram da administração pública deixaram de ser gastos da administração pública significa que dos 3 mil cargos acrescidos ao quadro da polícia rodoviária federal que era de 10 mil policiais em 2008 uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula que passou a 13 mil em função dessa lei sancionada esses cargos nunca foram providos e que o chamamento desses 766 aprovados apenas iria amenizar a situação da polícia que com a saída desses 4 mil policiais pode chegar até o fim de 2017 sem a previsão de novos concursos a 50% do seu efetivo atual sem falar dos policiais que não estão na atividade fim estão na atividade meio que é a atividade administrativa por fim os números falam por si o nosso impacto orçamentário para a contratação que seria em torno do meio do ano que vem de 2016 em função desse curso de formação que ainda tem a ser feito seria de 56 milhões de reais o governo federal gasta mais de 10 bilhões de reais só em indenização de seguro DPVAT de SUS de tratamento de usuários de droga do programa de combate ao crack não existe uma explicação econômica para essa falta de prevenção a gente gasta para remediar o que tem remédio por fim eu queria sugerir à comissão uma ação efetiva no sentido de requerer ao Ministério do Planejamento nosso processo já está lá nós tivemos uma audiência com vários parlamentares aqui da casa e alguns senadores inclusive com o Ministro do Planejamento por volta do final de setembro acho que foi 23 de setembro em que o Ministro se mostrou sensível e disse ser prioridade do governo a contratação desses policiais para o fortalecimento do policiamento nas fronteiras do país pela Policial Doveira Federal contudo nós temos a informação de que isso até agora além de não ter sido feito parece que tem um parecer negativo no processo então eu queria pedir apelar para que os parlamentares dessa casa hajam energicamente com relação a isso enfim convidem o Ministro ou participem de alguma audiência com ele para que a gente possa retomar esse assunto e que esse processo não receba de fato um negativo e esses aprovados não sejam descartados Muito obrigada Obrigado senhora Fernanda devo dizer que eu estive na audiência também com o Ministro junto com o deputado Valtenir Pereira manifestando todas essas preocupações e de fato teve um aceno positivo e o que nós estamos fazendo a comissão vai continuar atuando no sentido de que possa de fato essas preocupações elas possam ser levadas e efetivadas ok então pode contar com o apoio dessa comissão e também dos parlamentares no caso dos parlamentares que foram de outra comissão inclusive a comissão da Amazônia que é uma das regiões que é mais afetadas por essa falta de efetivo das polícias então a gente se coloca aqui à disposição também junto com o deputado Aloysio que acabou de falar também e os deputados que tiveram presentes naquele momento Deputado apenas uma informação já que o senhor tem acompanhado esse caso há mais tempo esse concurso esse cadastro de reserva há possibilidade de prorrogação dele porque pelo que eu vi o tempo está muito exíguo se eles teriam que ser convocados no máximo até janeiro nós temos muito pouco para fazer injunções para poder prorrogar esse concurso há possibilidade de prorrogação do prazo desse concurso o senhor que tem acompanhado isso mais de perto já houve uma prorrogação já houve uma prorrogação então nós temos muito pouco tempo para poder atuar porque é muito importante que a gente resolva essa questão o Brasil clama por mais segurança clama por mais policiais nas nossas fronteiras e a solução é mais simples tudo que se parece já um concurso já os excedentes nós precisamos fazer com que eles sejam convocados bem vamos continuar a audiência aqui lembrando que nós só temos até a um e meia da tarde para cedermos aqui a sala dessa comissão então gostaria de pedir que todos pudessem falar somente o necessário a gente não pudesse ser repetitivo inclusive porque tem representações aqui de segmentos inclusive que já falaram então queria conceder nesse momento a palavra a senhora Regina Luna representando aqui o Ministério de Orçamento e Gestão Orçamento e Gestão Boa tarde a todos na pessoa do presidente da comissão eu aproveito para agradecer a oportunidade o convite e também a cumprimentar a todos os presentes vejo muitas faces novas e isso é bom poderia ser melhor eu poderia estar trazendo uma notícia boa para vocês eu gostaria muito de estar trazendo essa notícia boa tenho certeza disso teremos oportunidade para conversar talvez não agora mas se for o caso me procurem na saída que tem eu preciso de algumas informações de vocês para poder dar andamento ao processo talvez não seja tudo o que esperamos mas alguma coisa é possível que a gente consiga prover nós não vamos conseguir resolver todo o problema das fronteiras com 700 com 70 ou com 500 policiais mas de pouquinho em pouquinho a gente pode ter alguma alguma esperança é desculpe interromper sim ah não tem bom enquanto a técnica procura resolver a gente vai continuando a conversa porque o tempo está passando também bom ouvi atentamente a todos os presentes e fico com a sensação de que realmente falta um plano falta uma política mais abrangente para a gente ter uma visão de fronteiras um pouco mais orgânica sem demérito de todos os que me precederam nós vemos que o problema da fronteira ainda é tratado de forma muito fragmentada então nós temos os colegas da receita que olham do ângulo né da da receita ou da doana ou da arrecadação nós temos o olhar do policial que também tem uma visão muito peculiar e eu da minha visão que não é de especialista eu não trabalho em fronteiras a minha experiência com fronteira é muito limitada apenas a região norte por questão de famílias e visitas enfim é o agora está funcionando alô alô bom a minha experiência com fronteiras com certeza é muito mais limitada mas a a sensação que se tem é que é preciso sim sair um pouco dessa discussão muito fragmentada de corporações cobrando compromissos cobrando um uma promessa ou algo que não se concretizou da forma esperada e olhar de uma forma mais ampla e essa é a casa em que essas questões podem ser discutidas um tempo atrás nós tivemos oportunidade de examinarmos a proposta de um plano para a Amazônia e lógico a gente pensa Amazônia a gente pensa fronteiras também mas é preciso estender esse olhar para a gente entender até essa dinâmica de fronteiras como é a relação entre União Estado e Municípios quando a gente fala em fronteira a gente também está falando em outros países como essa relação toda se coordena por mais pessoas que tenham participado e todas as participações sem exceção foram excelentes em termos de dados em termos de informação permitem-nos ter uma visão clara de que o problema é um pouco mais sério do que qualquer um de nós possa imaginar ainda faltam muitos olhares nós ouvimos a menção às forças armadas mas as forças armadas não estão presentes aqui por exemplo quando a gente pensa em fronteiras as forças armadas são a presença do Estado que todo mundo lembra quando uma pessoa precisa de um médico ela vai atrás de um quartel eu estranhei a presença a não presença das forças armadas aqui também com certeza isso tem uma razão enfim na discussão lá atrás da audiência isso também poderia ter sido aventado mas é um ponto que eu acho que a gente precisa discutir da minha parte o meu olhar fragmentado também nós olhamos a questão das organizações as estruturas organizacionais e nós olhamos também a questão dos concursos públicos da força de trabalho e nesse ponto eu até estou um pouquinho mais limitada porque eu nem consigo trabalhar com todas as categorias funcionais que estão presentes aqui eu acompanho por questão de ofício mas as carreiras relacionadas ao Ministério da Justiça os policiais policial rodoviário policial federal e alguma coisa mas muito muito pouco não é de uma forma mais mais regular é órgãos que tenham por ofício ocupar postos de fronteiras e todos nós nos preocupamos quando quando a situação é essa se aqui em Brasília no ar condicionado dos nossos gabinetes nós escutamos diversos relatos sobre a dificuldade de se envolver os servidores de se manter os servidores enfim a dinâmica da gestão de pessoas em um ambiente relativamente controlado como é o ambiente de Brasília já é complicado fico pensando o que não acontece num posto de fronteira nem um posto de fronteira típico não é um com ar condicionado nem nada é aquele em que o gabinete é a selva o ambiente é o lugar em que o burocrata atua nós temos alguns compromissos certo como o governo nós precisamos ter uma política de recomposição de pessoal nós precisamos olhar com muito cuidado esses pontos mais difíceis de retenção tenho dúvidas vejam bem é uma dúvida não é uma certeza não é um é um julgamento de valor baseado na observação não é uma certeza absoluta tenho dúvida se são os recém concursados os melhores servidores a serem alocados a pontos de fronteira por tudo que a gente vê por tudo que a gente ouve creio que isso deveria fazer parte da política de pessoal de cada órgão que tem por obrigação policiar as nossas fronteiras fazer uma seleção cuidadosa para que a gente não escute relatos como eu escuto da polícia federal de servidores muito recentes que não aguentam a pressão pedem para sair isso quando não tiram a própria vida nos policiais rodoviários idem eu acho que é uma questão que a gente precisa trazer para as nossas organizações fazer concurso especificamente pensando em povoar postos de fronteiras não sei se é a melhor opção se é um ambiente mais hostil se é um ambiente que você precisa de um servidor mais experiente temos que fazer concurso temos que fazer concurso mas nós também precisamos ter uma política de alocação uma política de retenção dos melhores quadros para que possam atuar nessas fronteiras precisamos trabalhar as nossas organizações precisamos com certeza eu não consigo imaginar um posto de fronteira que não tem uma estrutura mínima eu tive um chefe uma vez no ministério que dizia o seguinte a definição de chefe é eu preciso ter pelo menos três pessoas em quem eu mande então pelo menos para ser chefe ele precisa de três subordinados será que a gente consegue chegar nesse ponto nas nossas organizações são questões que nós levantamos são questões que nós discutimos todos durante todo o ano todo o ano essas nossas preocupações essas nossas questões são incorporadas são materializadas numa peça orçamentária o que a gente pede e eu estou falando como representante do ministério do planejamento é um pouco mais de participação dos demais órgãos o ministério do planejamento sozinho não pode dar conta de todas essas demandas nós precisamos trabalhar em parceria nós precisamos trabalhar mais em conjunto e se é realmente intenção desenvolver um plano para as fronteiras nós precisamos avançar muito mais nós precisamos retomar o planejamento nós precisamos ter essa ação mais integrada meu tempo está se esgotando eu agradeço imensamente a presença de todos aqui devolvo a palavra ao presidente da mesa obrigada agradeço a senhora Regina presidente como eu vou ter que me ausentar precisamos ter essa ação mais integrada meu tempo está se esgotando eu agradeço imensamente a presença de todos aqui devolvo a palavra ao presidente da mesa obrigada agradeço a senhora Regina presidente como eu vou ter que me ausentar eu queria fazer duas perguntas rápidas para a doutora Regina aproveitando a oportunidade de estar aqui são bem práticas primeiro doutora Regina a senhora aqui gostei da sua colocação aqui teria até algumas outras coisas a falar mas o tempo não permite eu sou policial federal de carreira trabalhei na fronteira há 20 anos atrás imagina se hoje nós temos dificuldade imagina 20 anos atrás conheço bem essa realidade trabalhei na UAPA na fronteira com o IAPOC conheço bem essa realidade existe previsão do Ministério do Planejamento de convocação desses excedentes da PRF da Polícia Federal eu queria de forma muito prática que a senhora respondesse a essa pergunta se existe previsão e se não existe por que motivo em função dessa gravidade do quadro que a senhora mesmo conhece eu discordo da senhora quando disse que a contratação de 720 por exemplo policiais rodoviários que são os excedentes não impactaria no trabalho na fronteira impactaria sim é quase 10% do efetivo hoje do órgão no Brasil inteiro eu acho que mais 720 policiais na fronteira brasileira da PRF mais 600 800 da Polícia Federal com certeza iria impactar muito no combate ao crime organizado quem conhece a realidade nós temos fronteira que nós temos dois policiais para as vezes mais de 100 200 quilômetros então com certeza não seria o suficiente mas impactaria muito no combate ao tráfico ao contrabando e ao crime organizado então eu queria essas duas perguntas que a senhora me respondesse se existe previsão do Ministério para a convocação desses excedentes e se existe essa previsão por que ela ainda não foi efetivada dado que o prazo está se exaurindo em relação a pergunta que objetivamente eu posso responder é nós temos um compromisso de prover as mil vagas essas mil vagas faltando 79 80 vagas para a gente fechar esse compromisso isso é indiscutível qualquer coisa além disso aí já foge isso no caso da PRF no caso da Polícia Federal na Polícia Federal a gente não tem previsão agora de provisão de aproveitamento desses excedentes da Polícia Federal não há provisão não Rodoviária Federal Polícia Federal não e da Polícia Rodoviária dos 720 apenas 80 isso o que falta para completar as mil vagas isso não tem o que discutir qualquer coisa além dessas mil vagas já sobe muito de nível entendeu porque aí já precisam entrar nos 50% eventualmente além disso então o que eu posso me comprometer agora está no meu nível estou plenamente convencida disso é há 79 vagas 80 vagas que o planejamento por razões de discussão na época com a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Rodoviária Federal julgou melhor não chamar as mil vagas na época nós chamamos o que eles acharam interessante chamar hoje nós temos esse déficit para cumprir isso é fato agora qualquer coisa além disso eu preciso de um aceno das instâncias superiores estou aqui o presidente conserva atendido a minha pergunta ok muito obrigado gostaria de passar a palavra então ao senhor Miguel Arcanjo Simas novo representante da Anfip alô boa tarde a todos cumprimento a mesa na pessoa dos deputados aqui presente a Anfip se sente honrada em participar dessa audiência pública e agradecemos também pelo convite bom a Constituição Federal no artigo 237 já foi bem dito aqui pelo nosso representante da Receita de que é da Constituição Federal é de responsabilidade do Ministério da Fazenda através da Receita Federal de promover o controle e a fiscalização dos fluxos internacionais de bens e mercadorias este comando necessariamente conciso não encerra em si todo o significado e extensão da atividade aduaneira mais do que uma atividade de Estado de competência constitucional ela envolve enorme responsabilidade econômica e social o controle de fluxos comerciais estende-se para além da fiscalização tributária e alcança os efeitos que eles exercem sobre a sociedade a correta formulação e implementação de políticas aduaneiras contribui para que a política comercial do país seja bem sucedida e sua inserção no comércio internacional se transforme em fator de desenvolvimento econômico mas não para aí a missão aduaneira o artigo guerra comercial de Fox Simão Júnior ele define como a defesa da terra sua localização em pontos estratégicos de entrada e saída do território nacional a diminuição da importância arrecadatória dos tributos aduaneiros fenômeno mundial possibilitou que a arrecadação assumisse uma função extrafiscal de ordem regulatória as aduanas passam a exercer então função não menos importante do que a arrecadação tributária aduanas modernas são órgão de proteção dos interesses nacional de defesa da economia da riqueza e da sociedade nesse sentido o combate ao tráfico a pirataria e ao contrabando presente no contidiano do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil que atua em áreas aduaneiras é elemento decisivo na promoção da segurança e na defesa dos interesses nacionais é toda a sociedade que se beneficia quando estas ações protegem a indústria o patrimônio cultural a fauna e a froa e o trabalho nacional para demonstrarmos a importância da Receita Federal na fiscalização das fronteiras no combate aos crimes citados através da ação do auditor fiscal da Receita Federal iremos comentar sobre o modus operandi e a repercussão na economia do país do crime de lavagem de dinheiro que é um dos crimes mais sofisticados que a legislação brasileira conhece a lavagem de dinheiro consiste em um processo composto por etapas destinado a instruir a introduzir na economia formal recursos obtidos em atividades criminosas e dar-lhes aparências de legalidade objetivando impedir ou dificultar vinculação entre os recursos e os crimes pelos quais foram obtidos esse crime ele é regulado pelo artigo primeiro parágrafo primeiro inciso terceiro da lei 9.613 de 98 que se refere a conduta de importar ou exportar bens com valores não correspondente aos verdadeiros para ocultar ou dissimular a utilização de bens direitos e valores a lavagem de dinheiro normalmente faz das operações comerciais internacional terreno fértil para a sua prática a primeira delas é a sua dimensão internacional ou transnacional das condutas decorrentes de forma direta de sua vinculação com o crime organizado que extrapola os limites dos territórios em que originalmente se estabelecem as organizações para atuar em todo o globo outra característica digna de nota é o enorme volume de recursos movimentado pela atividade no geral os crimes antecedentes e que se dedicam tais grupos em especial o tráfico de drogas apresentam além de enorme danosidade social margem de lucro inatingível na atividade legal proporcionando a seus operadores um acúmulo de capital que lhes obriga a prática de movimentos massivos de recursos e lhe permite também a obtenção de um poder que rivaliza quando não supera o poder dos estados nos quais as organizações se encontram estabelecidas o volume de recursos que circula pelo globo nas mãos das organizações criminosas estimado em torno de 5 a 10% do PIB mundial já representa por si só uma ameaça à soberania e de forma especial às enormes às economias nacionais o resultado já foi visto em diversos países e mesmo no Brasil sob a forma de controle de territórios por tais grupos e atualmente apresenta sua face mais cruel na guerra travada no México já indo para as considerações finais o auditor fiscal da Receita Federal nesse contexto como auditoridade fiscal aduaneira ganha especial destaque na medida em que atua no controle individual do despacho aduaneiro mas também como agente de inteligência fiscal obtendo complicado e compartilhamento de informações que passa a levar informações de operações de comércio internacional que objetivem a transferência ocultação e introdução de recursos criminais permitido por meio da atuação conjunta dos órgãos responsáveis pela repressão desse crime desarticular organizações especializadas nesse tipo de ações nesse mote para que essa missão seja cumprida é necessário que os serviços aduaneiros sejam priorizados e a aduana seja dotada de recursos necessários para tanto lamentavelmente não tem sido esse o enfoque nossa estrutura alfandegária carece de equipamentos modernos maior quantitativo de pessoal frequentemente submetido a ações de capacitação normas e procedimentos administrativos mais rigorosas e abrangentes melhoria da cooperação internacional apenas para ilustrar o que acabamos de falar vamos citar alguns dados referentes ao cargo do auditor fiscal da receita federal a lotação ideal reconhecida pela receita é de 20.420 hoje e em dezembro o quantitativo que atuava era 10.719 ou seja a receita atua com apenas 52,5% da sua alotação ideal os subsídios percebidos pelos auditores fiscais da receita federal são inferiores a remuneração dos auditores do estado de 26 unidades da federação ganhando apenas do estado do espírito santo até hoje o governo não regulamentou o adicional de fronteira que cria criado pela lei 12.855 que é um incentivo de permanência das pessoas nas áreas aduaneiras portanto era isso que a Anfip queria deixar de mensagem nessa audiência aqui organizada pela comissão de finanças agradeço ao senhor Miguel Arcanjo Simas e passo a palavra já ao senhor Jesus Castro Camano representando aqui a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais Bom dia a todos eu quero saudar a mesa rapidamente e a todos os presentes vou procurar ser bem dinâmico para que todos possam terminar a audiência falando e eu quero dizer que respondendo aqui a doutora Regina Luna representante aqui do Ministério do Planejamento e do governo que antes dessa discussão doutora que eu entendo também necessária se é justo se é melhor mais eficiente lotar os novos na fronteira eu acredito que é incontroverso que é necessário primeiro lotar estamos ali com o inspetor Ayrton SPF lá SPF no Mato Grosso Pronto chefe da sessão de policiamento fiscalização ele pode dizer o que é mais útil eu posso dizer também que os aprovados aqui caso e se Deus quiser vamos conseguir isso sejam aproveitados nesse concurso não vão me desforço para ir para a fronteira também fazer o combate né eu vou pedir ao colega França Ayrton é inspetor chefe da sessão de policiamento fiscalização foi meu instrutor há 12 anos atrás 11 12 anos atrás no curso de formação essa é a virtude da PRF né hoje eu estou aqui representando a federação ele está fazendo trabalho na administração é instrutor e todos somam para o melhor para a sociedade dentro da polícia rodoviária federal eu vou pedir aqui ao colega França que é o presidente da ordem dos policiais do Brasil a qual nós fazemos parte também para que ele ajude aqui nos slides aqui que a gente tem rapidinho só para eu peço o deputado só um vídeo porque a gente fala muito mas a realidade é essa aqui olha o que foi aprendido ontem em Guaicurus Mato Grosso do Sul para esse tipo de fiscalização quase não é exigida expertise veja só um caminhão de mudança com poucos pouca coisa dentro olha virou uma cama box e tudo aquilo ali é cocaína 104 quilos de cocaína são um milhão e meio de reais lá no custo a preço de custo isso é cloridrato puro não é pasta base tem uma diferença imensa direto para os grandes centros de consumo São Paulo Rio de Janeiro só deixa abrir o primeiro pacote e a gente vai avançar o vídeo é pequeno mas vamos adiantar uma fiscalização de rotina um caminhão baú e é uma mera fiscalização do que tem dentro foi chato isso evidencia que nós precisamos é de gente lá trabalhando o que nos falta hoje é efetivo pode avançar isso foi no dia de ontem vejam só a ilustração no mapa a Bolívia no canto superior esquerdo uma uma rodovia da Bolívia direto Pacurumbá e Guaicurus logo a frente na 262 seguindo essa extensão em 8 horas de Guaicurus você chega em 8 horas em 8 horas de Guaicurus você chega em Presidente Prudente primeira cidade grande do estado de São Paulo e em menos de 24 horas você chega na capital São Paulo chega em Brasília chega em Goiânia e chegando lá é muito mais difícil porque isso é aspergido é diluído é distribuído então é muito difícil coibir essa droga essa chegada dessa droga já perto do destino mesmo assim peço só a reportagem do Rio de Janeiro final de outubro a pressão de 55 pistolas 9 milímetros é um calibre restrito uma reportagem no G1 na Dutra é uma agulha no Palheiro no Rio de Janeiro na Baixada Fluminense e o destino era exatamente a Baixada Fluminense então eu quero só dizer com isso doutora Regina que nós precisamos de efetivo nós percebemos que o governo tem interesse de estudar né essa questão e tem a vontade de implementar né pelo que a senhora nos contribuiu hoje e eu tenho uma uma notícia que no Ministério do Planejamento possivelmente no setor onde a senhora é de reestruturação né tem um projeto de fortalecimento do órgão o carregamento de armas foi descoberto pela Polícia Rodoviária Federal durante um patrulhamento era de rotina ali na Via Azul foi no dia 22 de outubro e daí os agentes pararam o carro e desconfiaram do nervosismo do motorista e aí resolveram revistar o veículo os policiais encontraram um fundo falso e nesse fundo falso num encosto traseiro ali olha o que que tinha foram abrindo e aí um monte de armas escondidas num compartimento lacrado por parafusos eram 55 pistolas calibre 9mm que é de uso restrito das forças armadas muitas delas tinham até mira laser mira laser no lote também havia 122 carregadores para pistolas e fuzis além de 10 coldres de acordo com os patrulheiros o homem que não teve a identidade revelada confessou que levaria tudo isso aí para a Baixada Fluminense para largar nas mãos de bandidos que depois fazem o que você viu o pessoal costumou fazer aí essa ocorrência foi registrada na Polícia Federal já concluindo então doutor eu peço que o Ministério do Planejamento analise o nosso o projeto na verdade do Ministro da Justiça que foi encaminhado para o Ministério do Planejamento e que vem dar uma resposta nesse sentido de efetivo para todo o país e para fortalecimento do órgão porque a demanda aumenta e o órgão precisa se adequar à demanda certo por fim só propositivamente eu gostaria de pedir já todo mundo falou do déficit que nós vamos ter pela frente e que vai haver realmente um colapso da Polícia Rodoviária em todo o país porque são quatro mil aproximadamente que vão sair da Polícia nos próximos ou que implementam requisitos para sair para aposentar em dois anos então a convocação do Cadastro de Reserva não é importante é essencial é essencial e não chega a um quarto da nossa necessidade certo nós pedimos também o empenho dessa casa para que a PEC 139 de 2015 sobre a bônus de permanência que francamente eu mesmo ainda não entendi o sentido dessa PEC você vai dispensar um policial com anos de experiência na carreira por conta de 11% que ele recebe de retorno para continuar trabalhando para contratar um por 89% né que vai um novo que vai receber não é verdade um salário integral então nós pedimos o apoio dessa casa nesse sentido também agradecemos aí por razão do espaço curto de tempo a gente vai encerrar por aqui só querendo dizer que esse incentivo do adicional de fronteira é importante são os lugares mais inóspitos inóspitos do país são ambientes de difícil fixação tanto nas fronteiras quanto nos locais de difícil provimento então é essencial para que o policial possa ter um incentivo mínimo para que talvez até passando o tempo ele possa constituir família no local e finalmente se fixar e ali continuar toda a sua carreira né eu peço essa atenção e que Deus possa nos ajudar e que o investimento na segurança pública em momentos de crise pela própria ONU recentemente é algo totalmente indicável porque indicável por quê? porque com a crise econômica vem em todos os países que a ONU fez esse estudo aumentou a violência então é necessário esse investimento também é essencial e aqui começa pelo cadastro de reserva começa pelo fortalecimento do próprio órgão de todos os seus cargos e estrutura muito obrigado agradeço ao senhor Jesus Camano e desde logo passo a palavra ao senhor Alfredo Jorge Madeira Rosa representando o Sindifisco boa tarde presidente boa tarde membros da mesa e os demais presentes aqui na auditória eu teria um vídeo aí de cerca de sete minutos que é o estudo que o Sindifisco fez mas por conta do adiantado aqui da hora vamos suprimir essa parte e vou tentar resumir da maneira mais rápida possível aqui o nosso entendimento primeiramente quero reforçar aqui o coro dos nossos colegas com relação ao bônus permanência que ele falou o Sindifisco Nacional que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil também coaduna nesse entendimento assim como na questão da indenização de fronteira que aguardamos ansiosamente realmente é muito difícil fixar o servidor lá na fronteira sem ter nenhum incentivo adicional e manter assim até alguns talentos além desses dois pleitos que são gerais reforça também a questão do porte de arma que no caso do Auditor Fiscal por conta das suas atribuições em que ele exerce privativamente grande parte das atividades fins da Receita Federal do Brasil ela é importante não apenas na doana mas também na fiscalização de tributos internos e em todas as atividades executadas ou seja ela não é importante apenas como ostensiva e como porte institucional mas que volte a ser o porte pessoal como foi até pouco antes do Estatuto de Desarmamento bom sintetizando o Sindicato Físico Nacional fez seu estudo o Sindicato Receita tem seu estudo a própria Receita Federal assim como demais entidades o TCU fez um brilhante estudo recente e o que nós vemos é que todos apontam assim mais ou menos na mesma direção ou seja é um grande desafio a ser feito nós temos 17 mil quilômetros de fronteira terrestre mais 7 mil de onda marítima e não tem efetivo ou seja e a solução disso necessariamente vai passar por essa integração que é fomentada também por audiências públicas como essa ou seja os órgãos federais tem que se integrar mais tem que conversar mais não só entre os órgãos federais mas também a união com os estados com os municípios também é importante e o estado brasileiro com os demais estados em suas fronteiras porque é um problema que não atinge só a nós ou seja o crime organizado está presente em toda a fronteira do mundo cada um com suas peculiaridades cada país com suas peculiaridades e se por exemplo nosso foco é mais a questão com as mercadorias não entrando tanto nas drogas que é da polícia mas pela nossa atribuição nós esbarramos por vezes com situações eu lembro minha experiência pessoal quando eu trabalhei com a aduana no Porto Paranaguá no ano de 2008 ou seja nós encontramos um carregamento com 4 toneladas de cocaína não estou me enganando repito 4 toneladas de cocaína foi a maior apreensão a segunda maior apreensão da história do Brasil até a época e é necessário muita inteligência efetivo treinado e às vezes até um pouquinho de sorte também porque essas organizações sabem muito bem as deficiências que o Estado tem inclusive do Estado com ele mesmo nas suas diferentes esferas e ela se aproveita dessas ineficiências então cabe a nós enquanto Estado enquanto entidades representativas de classe dos diferentes cargos que tentemos superar essas ineficiências destacando aqui às vezes pode gerar alguma confusão nós tivemos o SIN de Receita o FIP e o SIN de Físico Nacional todos dentro da Receita Federal hoje que nós temos uma carreira chamada Auditoria com dois cargos distintos um é o de Auditor Fiscal que congrega boa parte das atribuições privativamente boa parte das atribuições da Receita Federal e com o importante apoio dos análises tributários que é um outro cargo separado bom era isso que eu gostaria de destacar para não me alongar ainda mais na questão muito obrigado pelo espaço e pelo convite ao SIN de Físico Nacional agradeço ao senhor Alfredo Jorge Madeira Rosa e nós temos que entregar a sala mas eu queria antes disso passar a palavra ao autor do requerimento deputado Valtendi Pereira para algumas considerações antes de ser Ramos senhor presidente Léo de Brito e nobres participantes aqui também vários aprovados do concurso primeiro falar com a dona Regina Luna de Souza que é a representante do MPOG nós precisamos avançar já tivemos uma reunião com o ministro do planejamento Nelson Barbosa ele foi muito sensível na necessidade do aproveitamento desses aprovados da Polícia Rodoviária Federal e nós precisamos de uma ação concreta de um gesto concreto do MPOG nesse sentido e assim as informações que nos chegam de bastidores de que não vão chamar os 650 que ainda restam concurso para Polícia Rodoviária Federal Polícia Federal né os concursos estão suspensos 2015 2016 abertura de concurso em 2017 você só vai ter né em condições normais aprovados para 2018 né 2018 é que vai ter o cadastro para poder chamar alguém vai ser ano eleitoral quer dizer vai para 2019 para poder chamar isso vai significar aí nada mais nada menos quatro anos sem efetivo hoje por exemplo a Polícia Rodoviária Federal números mais específicos né todo mês tem gente pedindo aposentadoria todo mês tem baixa quer dizer a reposição esse 650 do cadastro de reserva né não vai dar para nada e nós precisamos distribuir esse 650 pelas fronteiras esse não é custo é investimento por que que é investimento nós vimos aí de todos os segmentos dentro do Estado que a necessidade de nós fortalecermos os órgãos de fiscalização da fronteira para evitar o que evitar o contrabando o descaminho os crimes armas munições e coisas dessa natureza quer dizer quando fazemos o investimento fazemos o investimento na fronteira o que que significa isso significa aumentar a arrecadação então eu faço esse apelo que a senhora leve ao ministro na verdade nós gostaríamos que o ministro viesse aqui né já pedimos uma audiência leva também esse pleito da comissão não é uma audiência só do deputado Valtari mas de vários deputados tem senadores também o senador do Pará o Paulo Rocha para concluir o senador Paulo Rocha esteve lá está nessa luta também nós precisamos falar com o ministro Nelson Barbosa para nós encaminharmos porque essas nomeações tem que sair até dezembro quatro meses de academia e o concurso encerra em maio do ano que vem então nós precisamos urgentemente deste encaminhamento e assim nós não trouxemos o exército imagina já foram oito convidados e assim a gente está mais no varejo porque o problema se nós resolvermos o problema do varejo na fronteira a gente resolve 90% dos nossos problemas as forças armadas aí para poder vir aqui debater já é uma questão de segurança nacional uma coisa muito além o que nós estamos falando aqui é de entrada de mercadoria que cabe aos órgãos da receita polícia federal e também polícia rodoviária federal fazer esse papel e por que que não está fazendo falta o efetivo falta o investimento então por isso que a gente não convidou o exército até porque o exército é uma mobilização muito maior em circunstâncias muito diferentes do que essa que nós estamos vivenciando hoje então agradeço a oportunidade e a participação de todos aqui obrigado deputado valtenho quero me somar as palavras de vossa excelência também nós que fomos na reunião eu queria até sugerir senhora regina se é possível inclusive o ministro nos receber novamente com a representação dos representantes do cadastro de reserva se fosse possível se a senhora pudesse fazer esse encaminhamento de acordo tudo bem então não havendo mais quem queira fazer uso da palavra eu gostaria outra vez de agradecer a presença dos convidados nessa reunião está encerrada a reunião a reunião Abertura